em relação aos nossos amigos do T-rex vegano, bem como do T-rex na arca, bem como do 80 tipos básicos de dinossauros, o que eu não sei o que significa, sinceramente. Que é aquela informação que a pessoa tira do cop, exatamente isso. Então, muito provavelmente, hoje é um dos grandes dias de maior hilariedade, porque hoje o vídeo está muito bom, sim, inclusive está muito bom. Hoje tem arca e tem dinossauro no vídeo, então vai ser um vídeo legal, então se preparem, pois vocês vão dar muita risada, pois quando eu escolhi o vídeo, não resisti também. Então, hoje em dia é inconsequentemente isso. Você sabe que a nossa argumentação já está jogada em vários tipos de vídeo, então agora nós vamos se concentrar mais em mostrar que os argumentos deles não fazem sentido nenhum. Então, seria mais ou menos isso. Então, bora lá, vou ver quem é que está aí já, quem é que chegou por aí. Ó o Mano Sidney. Salve, Mano, tudo bem? Tudo beleza? Ah, valeu aí, Mano. Tamo junto. Salve, Mano. Tudo tranquilo? Mano Monista. Tudo bem? O Marcelo, um cara bravo da biologia. Salve, Marcelo. Tudo bem? Salve, salve, Mano. Valeu aí, viu? Aqui a gente tenta colocar vídeos bem diferentes também, então se quiser acompanhar, seja bem-vindo. Salve, tamo junto. O único dinossauro que tem na China é o Marco Polo. Ah, pior que é. Realmente, inclusive o Marco Polo conheceu os dinossauros, né? Essa é a questão legal. Caramba, cara, os dinossauros conviveram com os seres humanos. Caramba, eu pensando aqui que eu era um ser entre muitos seres. Então toda essa relação, toda essa abordagem me faz pensar muito sobre a vida. Mas agora a gente sabe que os dinossauros estavam na arca. Pô, cara, é sério. E o curioso, né? A gente nem sabe se existiu uma arca. Mas não sabemos que existiu uma arca e de brinde tem um dinossauro dentro dela. E de brinde é um T-Rex vegano. Veja bem, são três afirmações todas tão fracas quanto. Todas elas no nível nágrima. Todas afirmações tiradas do cobre. Sim, exatamente isso. Todas. Absolutamente todas. E o interessante é que é uma afirmação falsa que é respaldada por uma segunda afirmação falsa que é corroborada por uma terceira afirmação falsa. Veja bem, não sabemos se tinha uma arca. Não sabemos nada disso. Não há registro. Aquela coisa lá no Monte Ararat que todo mundo diz não é. Pseudagem do Delá. Não tem uma arca lá. Não é. Porque o Delá não é um consenso acadêmico, não existe. A princípio foi uma fraude. Então, cara, não tem nenhuma arca. Não tem nenhum registro de uma arca pra começar. Não tem o registro da arca, mas... Segundo ele, tem registro que tinha uma arca, que dinossauro estava dentro e que se não bastasse, tinha um T-Rex vegano dentro. Pô, são três afirmações falsas, uma dependendo da outra. Eu queria saber se até um matemático conseguiria trabalhar com três afirmações falsas dentro da mesma equação. É, essa é a questão interessante, né? Salve, Leandro. Tudo bem, mano? Certo? Se ele disser que isso é um avião, até eu fico quieto. É forçado. É forçado demais. Tem uns brindes ali no meio do vídeo. Boa noite. Um dia temos que combinar uma live sobre falácias matemáticas. Fato. Inclusive, tinha uma lá hoje, né? Ou era onde? Acho que era hoje, né? Marco Paulo e tinha uma garça aí com o Depato carregando. Pô, cara, não duvido nada, velho. Sério. Eu não duvido nada. Pô, que doideira. Ah, que doideira, velho. Tinha aquele animal lá que era uma costura de tipos de lagarto, com outros tipos de couro, diferente, de rir, onde eles dizem que é um dinossauro. Cara, é muito doido que tá lá. Os caras são muito doidos. Bom, então vamos lá dar uma risada, né? Já que estamos aqui mesmo. Vamos lá dar uma risada. Opa, Denilson. Salve, mano. Tudo certo? Tamo junto, viu, mano? Então, salve, salve. Se quiser entrar também, se alguém quiser entrar, eu mando o link também. Eu não posso dar risada sozinho, né? Seria muito egoísmo da minha parte. Então, bora lá, então. Começar um pouquinho aqui pra nós começar a sentir o gostinho da risada. Bora lá, então. Eu vou deixar grande aqui. O Mendo não... Foi rejeitado. Mas o Mendo não... Vamos lá, Rainha. Não, na boa, assim. É assim, na boa. Vai mudar de assunto? Não, não. Ainda é no mesmo assunto. O auge. É porque, assim, vai. Vamos supor que vocês estejam corretos em tudo. Só tem uma coisa que eu realmente preciso perguntar olhando no olho do Eber. Você realmente acredita? Cara, o Jaime é muito gente boa, cara. O Jaime é muito gente boa. Ele falou, vamos supor que vocês estejam corretos em tudo. O Jaime, tem muita gente boa com os caras, mano. Sério. O Jaime, se eles estiverem corretos em tudo, o Jaime tem um grande problema. Cada um deles tem uma teoria diferente. Não tem como eles estarem corretos em tudo, já que eles discordam de si próprio. Então, é impossível matematicamente, mesmo com a matemática deles, todos eles estarem corretos. O fato empírico que não nega é que, na verdade, todos eles estão errados. Pô, que sacanagem. O Jaime, tem muita gente boa. Acredita que a gente teve um T-Rex vegano dentro da arca, cara. Poxa, o cara meteu uma dessa no meio. Interrompeu o negócio aqui. É, foi meio anticlimático. Não, guarda aí, guarda aí. Cuide a carinha dos manos ali no podcast. Cuide a carinha deles pra vocês verem. Cara, é muito foda. Não é questão de fé. Eu acho que a gente tem algumas evidências que houve um dilúvio global. Nossa, um monte. Os dinossauros entraram na arca, são 60 tipos básicos. Inclusive, tem barro do dilúvio, tá, pessoal? E tem marcas de dinossauros entrando na arca, assim, sabe? No lugar do barro do dilúvio. Então, é essas evidências que eles estão falando. Tá, tem nada disso. Fora lá, então. O Perula falou que tem mais de 800 espécies, mas os tipos básicos, uns 60. E eu tenho uma palestra sobre isso, bem legal, porque é uma hora, mais ou menos. Eu não vou querer falar uma hora, senão a gente... Não, pessoal. A parte que é legal a palestra, eu concordo com ele. É bem legal mesmo. Se vocês assistirem, vocês vão rir pacas. Então, é bem legal mesmo. Inclusive, é, tipo, melhor que o Whindersson Nunes, sabe? Em alguns pontos. Muito provavelmente, ele está roubando a audiência do Whindersson Nunes. E isso é uma pena, sabe? Mas, bora lá. Mas, é uma concorrência que o Whindersson Nunes vai ter que... Vai ter que matar no peito, né? Pois está em nível alto. A gente vai bater aquele recorde do Perula, querido. Do Whindersson Nunes. Eu estou quase batendo. Eu queria convidar você, viu, Felipe? Você ligou o teu relógio, né, cara? O Perula, o Sacani, todos que estão nos ouvindo, é na IPP TV. Eu dei uma palestra no E, a Arco, o Dilúvio, os dinossauros, onde eu coloco toda a minha argumentação. Mas só coloca o resumo e o pessoal pode ver lá. Sim, olha, os dinossauros, como a gente falou aqui, alguns são grandes, mas a maioria é pequena, tem dinossauro do tamanho de galinha. Com a própria galinha. Inclusive, tem galinha. Tem dinossauro do tamanho de galinha. Inclusive, tem galinha, Marco Zebra. Pô, que sacanagem, cara. Sério que tu disse que tem dinossauro do tamanho de galinha? Pô, cara, pergunta para os paleontólogos o que é uma galinha. Caramba, cara, é foda. Ainda bem que eu não sou paleontólogo, porque isso já doem muito no meu coração. As afirmações dentro da química já são suficientes para doer no meu coração. Então, tá bom. Ó, pessoal, vou disponibilizar o link aqui, caso alguém queira entrar, tá junto. Só não aceito negacionista que vai estragar a minha risada hoje no react. Tá? Pô, que sacanagem, velho. É isso aí, mano. Vamos ver. Salve, Mestre. Dragões de comodo, viu? Não é fazer churrasco de dinossauro que está na Bíblia, viu? Socorro. Precisamos de socorro nessas horas, viu? Nem Deus tanca. Cara, nem Deus tanca. Essa é a verdade, assim. Nem Deus. Tá aí o link, tá, mano? Já tá aí. O legal é que nem Deus tanca eles, cara. Não tem nem como Deus tanca eles, tá? Muito doido. Muita loucura. Isso nasce de ovo. E provavelmente, se entraram na arca, colocou um casal jovem. A arca era imensa. Só falta dizer que colocou um casal de ovo na arca agora. Pô, cara, dinossauro nasce de ovo. Colocou um casal de ovo na arca porque ocupava menos espaço. Essa seria boa, né? Pô, rateei. Eu acho que eu acabei dando a ideia, né? Que sacanagem. Mas tá bom, faz parte do processo também. Pô, bora lá, então. 500 por 300 por... 300 por 50 por 30 côvados. Tem um parque aqui nos Estados Unidos, o Arca Encounter, sensacional. Quanto é um côvado? Côvado é daqui, do cotovelo até a ponta do dedo. Tá, mas de quem? Exatamente. Hoje seria uma média... Vocês viram a risadinha do Pirula. Quanto é um côvado, tá? O côvado é do cotovelo até essa parte aqui. E daí ele pergunta mais de quem, porque varia a altura média das pessoas e o tamanho médio dos braços, né? Como você sabe. E veja bem a afirmação que eles vão fazer agora. Aí tem o Arca Encounter nos Estados Unidos, que eu tô... Aqui vai chegar alguém aqui. Vamos ver quem é. É o Mesc. Salve, Mesc. Tudo bom? Beleza. Aí. Fala aí. Eles estão falando de dinossauro dentro da arca, não estão? Aham, estão. Tu já viu um Instagram desse parque com a Arca de Noé dos Estados Unidos? Tu já viu? O Noé Carreiro Orte? O Noé Carreiro Orte. Tem anúncio, lugar bonito. Tem vários dinossauros dentro da arca. Em tamanho real, né? Aham. E aí, quando ele falou dos dinossauros do tamanho de galinha, eu falei, pô, não é isso que eu vi lá no parque de vocês nos Estados Unidos, não. Eu vi um dinossauro bem grandinho. Eu vi a esposa de Noé alimentando o dinossauro com um bagulho que eu não sei, mas eu queria muito que fosse uma cenoura. Devia ser Whey Protein. Não, o negócio era rolicinho. Parecia um canole, alguma coisa assim, sei lá, um enroladinho de salsicha, alguma coisa assim, mano. Não era cenoura, não, mas eu queria muito que fosse. Salve, humanista, tudo bom? Acho que tá mudo, mano. Oi, Acuras, eu posso fazer o lanchinho enquanto a gente faz a live? Claro, com certeza. Ou é feio e é melhor fazer assim? Não, não, feio, na verdade, nós temos que responder, rever esse react, e isso é feio, mas a gente tem que fazer. Acho que ainda tá mudo, humanista. Vamos ver se será que não... Não, aqui tá normal pra mim. Ah! Era o meu microfone aqui desligado. Ah, tá, era teu microfone, tá. É porque esbarra aqui. Eu devo ter passado a mão aqui pra limpar e desligou. Mas feio é negar a ciência, cara. Se alimentar não é feio, não. Pode ficar tranquilo. É, exatamente. Feio, você tem um doutorado de química e tá passando vergonha na internet assim. Cara, isso é feio pra caralho. Defendendo, é, tiranossauro vegano, leão vegano, falando de terra de 6 mil anos. Falando a real, ele deve tá queimadão na academia, não deve não, cara. Ele sempre tem, já faz tempo. Na verdade, a própria academia, veja bem, a própria academia brasileira de ciências queria tirar ele e já emitiu carta. É informação verídica, isso que eu tô passando pra vocês. Antes? Agora há pouco. Inclusive, ele sabe que o professor Marcos Eble está indo em podcast assim. Tu acha que ele não sabe? Ele sabe. Eles são negados. Só que, como devido a questões políticas, não é tão fácil tirar um membro da academia assim. Pronto, agora, devidamente, organizado aqui, pronto. Agora sim. Agora vamos lá. Não, e aquela tua questão de ontem na live, Rodrigo, acabou de ser respondida. O cara tá sem lugar pra ficar, ele encontrou um esconderijo na igreja pra continuar com alguma relevância. É. Sim, sim. Parece que algumas pessoas, elas precisam de palco, de atenção também. Pode ter esse favor também. E de um espectro de massa pra publicar, porque vocês viram quando aconteceu da Unicamp e a quantidade de artigos que ele publicou? Alguém tava de olho lá no látice dele e olhou o ano de saída da Unicamp e a quantidade de artigos publicados? Sim. Ah! Ah! Inclusive, eu olhei até os fatores de impacto. Inclusive, o último tem fator de impacto zero. Hércules tá muito ligeiro, cara. Não dá pra te olhar o látice dos outros. Não, cara. Porque você tá na academia, olhar o látice faz parte da rotina. O látice é uma coisa que tá na... Só que tá fora um pouco da cultura geral. Tem gente que não sabe nem como acessa o látice. Não sabe nem por que o nome da plataforma é látice. Exato. É o cara que teve o Nobel surrupiado assim, ó. Cara, o látice foi um dos maiores gênios da história da humanidade. Interessante ressaltar sobre todo mundo e era o nosso querido César Látice brasileiro. Físico, excepcional. Foi comparado ao próprio Higgs. De tão genial que ele é. Foi comparado ao próprio Higgs. Inclusive, eu respeito ao grande cientista que o Marco Zeblin quis ser comparar a ele em gênio. Nem pensa, Marco Zeblin, não. Não. Só lá mesmo. E hoje eu fiquei... Hoje eu fiquei bem triste porque eu ouvi um áudio... Um áudio lamentável. Ah, é. Eu também fiquei triste contigo. Paz. Fala aí. Disseram que foi um elogio. Mas, pra mim, vindo da pessoa que veio, soa muito mais como uma ofensa. Porque no mesmo áudio, a pessoa disse que o Jaquetinha era um gênio. A pessoa disse que o Jaquetinha era um gênio e que a pessoa, assim, do nosso grupo aqui, a pessoa mais inteligente que ele vê sou eu. Aí, me jogou na lama. Porque a pessoa considera o Jaquetinha um gênio e me considera inteligente. Então, quer dizer que eu tô mal pra caramba. Eu tô ferrado. Ela te ofendeu. Ela te ofendeu. É o JJ, né? Jaquetinha é gênio. Sim, sim. Ela, quando elogia o Jaquetinha desse jeito, diz qual o critério que ela usa pra escolher pessoas que ela considera inteligente. Aí, escolhe você. Ela te tragou. Equivale a um negócio de dizer de até que você não é burro, não. Sim. Até que você é menos burro do que eu imaginava. Isso não é um elogio. Não, ele fala isso de todo mundo que nunca debateu com ele. A pessoa debate com ele. Dá risada na cara da frente dele. Daí ele muda de ideia. Ele é assim. Então, mas eu já... Eu já encostei ele na parede lá no canal do Antônio. Eu já dei uma jantada nele lá no canal do Antônio. Ele ficou sem resposta. Só ficou rindo e acenando pro público. Igual o pinguim de Madagascar. Ele tem cara de pinguim. falando assim. Vocês já assistiram aquele filme do Batman antigo, do pinguim? E aí tem uma cara parecida. Só que ele é um pinguim do boteco, né? É. Ele é o pinguim do boteco. O pinguim da Shopee. Pô, que coitinha. Ai, que sofrimento, cara. Cara, é um sofrimento. Mas é a vida, né, cara? De quem trabalha com a divulgação, sofrimento de ter que ouvir esses caras. Olha o Kiumento aí, ó. O Kiumentão. O Kiumentão curou esses caras a vida toda. Salve, Kiumento. Sobe aí. Sobe aí pra rir com a gente. Tamo aí, Kiumento. Não sei se está conseguindo usar o link aqui. Eu vou colocar aqui o link de novo caso que eles vão subir aí. Então, tem uma afirmação aqui que eles fizeram bem legal. Ou seja, bem aqui na parte que vocês entraram, quer ver? Tem uma parte aqui, ó. Eu vou voltar só um pouco aqui daí vocês pegam a afirmação. Claro, a afirmação bem legal é tudo, né? Olha a carinha do Sacani aqui. Pô, cara. Nem deu os tanques esses caras. Eu não pedi pro Sacani que é ateu aí, sim. O côvado é daqui pra o cotovelo até a ponta do... É, tem o... É, exatamente. Aí tem o Arkin Conterns. Você viu que o Jaque tinha com os conhecimentos de socio-arqueologia, desta vez. Ele utilizou a socio-arqueologia pra afirmar que, antigamente, esta parte daqui do ser humano era maior. Portanto, isso indica que a altura média do ser humano seria maior. Eu não sou biólogo, mas eu ando dando uma olhada nos fósseis e tudo mais. E até onde eu sei, a altura média do ser humano era menor por vários fatores. Um deles é a alimentação. Os próprios antigos egípcios tinham uma altura tão baixa que a entrada das pirâmides era da altura deles. E hoje a gente tem que se curvar pra entrar nela. Então, é tudo uma questão simples da arqueologia, que eu acredito que o nosso querido teólogo até saiba lá, o Rodrigo Silva, o Pseudão. E, veja bem, então ele fez uma afirmação dizendo que nós era mais alto antigamente, quando, na verdade, tudo isso indica o contrário. Boa, cara! Mas é uma teoria do Juca isso aí. Ah, é? Isso aí é uma teoria do Juca. O Juca disse que Noé tinha seis metros de altura. Ele era um gigante. Você não curteu essas coisas não, Hércules? Aí o côvado, o côvado do Noé é um côvado gigante. Então, a arca de Noé ali, no caso, não seria de 135 metros, como disseram anteriormente, mas muito maior do que o Titanic, que tinha por volta de 244 metros. Seria ali como se estivesse enfileirando duas plataformas de petróleo, duas ou três plataformas de petróleo, uma atrás da outra ali, mais ou menos. É fantástico. Era tão grande que dava para fazer uma volta e já fazer o cardio da manhã de Noé, na plataforma. O interessante é que aqui no Pampa nós temos muitas árvores que são classificadas como arbustos, então a altura média delas é máxima, três metros, três e meio. Então, quer dizer que Noé no Pampa ficaria sem sombra nenhuma. Sacanagem. Passa a árvore com o Mento, tudo bom? É, nem viu. Tudo bem? Tranquilo? Uhum. Então, só uma coisa assim, ó, um troço que é interessante se ver, quando o C.R.R. Martin cria a concepção dos gigantes dele para o universo do Crônicas de Gelo e Fogo, ele pensa na questão anatômica das pernas, certo? Tanto que é muito bem descrito que os gigantes que os gigantes têm pernas similares às patas de um elefante. A base arredondada, aquele monte de tecido sustentando tal por causa da carga que tem acima. Claro que ele ainda teria problema com a coluna vertebral, mas isso é outro assunto, não vamos ser detalhistas do mundo de fantasia. mas esses caras começam com essas coisas de gigantes de seis metros e tal, é absolutamente irritante. Um pensador, eu, eu, é um dos meus pensadores na história favorita é Galileu, né? Não dá para dizer que Galileu foi um cientista, a época era diferente. A grosso modo, num termo popular, ele foi um grande cientista, mas não é disso que nós estamos tratando. Ele é o primeiro cara que ataca o problema das proporções dos seres vivos e ataca de maneira formal e inclusive ele comete alguns erros. Esses erros são descritos até em desenho dos ossos, dos búfalos, porque, por exemplo, ele não entende que, na verdade, os animais quanto maiores são oceamente mais frágeis. É o contrário. O osso da pata de um reto quebra fácil porque é pequeno. Não quebra fácil porque é pouco resistente. Na verdade, ele é muito mais resistente em proporção ao corpo que o osso do búfalo, do touro. Isso vale para todos os animais de grande porte. Na verdade, eles são bastante frágeis para certos tipos de incidentes. Não é à toa que se acha mamute congelado com os ossos quebrados porque caiu numa fenda. Mas aí, voltando ao canoão, essa história de aumentar o tamanho do canoão, se já com o canoão básico, mais regularmente aceito, ali pelos seus 200 e pedrada a 300 metros, os problemas de engenharia naval já são infernais e imagina maior ainda. É uma bobajada completa. É uma bobajada completa isso. É um troço muito bobinho. E o interessante... É bobinho, não só o mito é bobinho. O mito é primitivo. Não é o nome de Bobinho. O mito é primitivo, mas essa coisa de se apegar a ele com essas argumentações de medidas e ondas e resistências e betumes e técnicas de construção é totalmente infantil. não aceitar que é uma linguagem mítica. Não é a descrição de um fato, de um incidente histórico. E o interessante, Francisco, a gente não pode esquecer que quanto maior o indivíduo, maior a questão da força peso, maior a resistência que ele tem que ter embaixo dos pés, tipo de materiais para não adquirir certos tipos de doença. Um dos motivos da baleia... A questão sanguínea. Exato. A questão sanguínea é um problema da nobre. O canoão maior se desmancharia muito mais facilmente na água por conta da sua própria extensão ali, o seu próprio peso. E considerando ali de que todo o planeta foi inundado, imagina só a quantidade de chuva, de água que foi despejada ali dentro desse incidente, né? É... Iria desmanchar ele nos primeiros minutos ali de chuva. Nos primeiros minutos de chuva, ele iria se desfazer completamente, não iria resistir. mas aí vocês não estão considerando o efeito do milagre, amém? Amém? Se for apelar para o milagre, por que delegar a função de construir uma arca? Por que delegar a função de reunir os animais? Se fosse para fazer tudo através do milagre, Deus só estalaria os dedos e as pessoas que ele não gostasse, elas morreriam e as outras eles continuariam e ele não precisaria fazer toda essa... Engraçado que isso para o arrebatamento vale. É, isso. O arrebatamento é inverte, aí vai valer, porque ficam 144 mil selados e o resto... Isso. É por que ele não sabia na época. É Deus fazendo cherry picking com a humanidade. Isso. Sacanagem, ele poderia ter feito. Ele poderia ter feito o cherry picking dele dentro da história ali, só que eles queriam algo mirabolante, algo digno das mitologias da época. Claro, aquilo dali foi uma construção para a época e ninguém da época esperava que ia ter uns bestas hoje em dia acreditando naquilo dali, né? Por favor. E sobreviver tanto no processo civilizatório, uma bobagem dessa. O cara jogou verde e colheu maduro, né? É, mas uma coisa que é interessante, a humanidade vai mais ou menos do tempo das galés dos romanos, certo? Até as últimas caravelas, então, aos grandes veleiros ingleses, já sintados de ferro fundido e etc, estruturados com certa espécie de ferro fundido, erros de corrosão terríveis, que tem muito a ver com a origem do conhecimento sobre corrosão da engenharia. Vai com barcos de no máximo 30, 40 metros. E talvez os chineses tinham uma técnica de construção que eles perderam, que nessa época tinha isso, que eles conseguiam barcos ainda maiores, de onde se supõe que talvez eles tivessem uma técnica que permitia uma certa flexibilidade, talvez diversidade de materiais, bambu e alguma coisa e tal, porque as descrições de barcos são um tanto maiores das expedições chinesas, que não obtiveram grandes resultados, não é? Não obtiveram grandes resultados, percorriam rotas curtas, pequenas, até porque é um povo que se voltou para um comércio pela Ásia por terra. Então, o caso, o canoão é o canoão, não tem conversa. O canoão tem que ser esclachado porque é muito bobinho. Exato. Sim, sim. Vamos sentar um pouco os ouvidos e ver o que ele vai continuar falando. Os Estados Unidos, que eu estou querendo fazer uma excursão junto com a Adalto, precisamos fazer essa excursão, é uma arca imensa, é maior que o titanão. Eu já vi aqui lá. Você viu, né? Museu da Cação Lado, viu? Bem legal também, viu, Vilela? Você precisava visitar. É do Ken Ham, não é? Isso, Answers in Genesis. e se você pega os 60 tipos básicos jovens, caberia num quarto dentro da arca. Agora, será que eles eram vegetarianos? Eu tenho alguns artigos aqui, todos os dinossauros que falaram que eram super carnívoros encontraram restos de vegetais no seu intestino. Tem aqui, depois eu te mostro. A única exceção é o T-Rex. A única exceção é o T-Rex. Eu tenho aqui, depois eu te mostro. Eu tenho, depois eu te mostro. Ele sempre faz isso, cara, sempre faz isso. É a promessa da bola quadrada do Kiko. Não, e o interessante, né, vocês viram que aquela arca que é a réplica lá nos Estados Unidos tem até salas tipo de cassino e eu não tenho certeza de estar levando que Noé fez uma daquelas também, né, porque se nós considerar que Noé construiu e tudo mais, olha, eu esperaria que não fosse igual aquela réplica que tem lá nos Estados Unidos que dá pra ver que tem até um tipo de caça-nique lá dentro. É tipo um... Ele gostava de beber pra jogar é outro tapa. É. Não, ele gostava de beber pra jogar é outro tapa. É rapidinho, né? Rapidinho chegar lá. É outro víciozinho, só uma forçadinha. Vai, vai. É Augusto. Opa, beleza? Gente, olha essa imagem do Instagram do Parque que ele acabou de comentar no negócio. Tem dois... Dois pterossauros dentro de uma jaula dentro da arca. Eita. Cara, a gente precisa olhar esse Instagram. Precisa ter reação. Tem que fazer um react, tem. o Noeca, é o Noeca Heruward agora. Nós já temos um nome pra eles, o Noeca Heruward, só pra deixar claro pra todo mundo aqui. E eu acho que ele vai falar daqui a pouquinho que ele tem intenção de fazer isso aqui no Brasil. E eu acho que ele já falou. Eu acho que ele já falou, não tenho certeza, mas acho que sim, pelo que eu ouviu. Os caras, o Abichetti conhece. Se tiver curadoria do Mackenzie, aí que a coisa tá linda mesmo. É, né? Porque alguém vai ter que marchar nessa bobagem, né? Isso é óbvio. Até com prestígio. Eu acho que com o governo passado, eu acho que até que ia, mas com esse governo agora, eu acho que não, viu? Eu acho que não passa, não. Mas eles têm dinheiro privado relativamente abundante. Pro mundo cristal americano mandar alguns poucos milhões pra eles fazerem uma palhaçada dessas aí, não é tanto problema. Só vê os Mormons, que é um grupo muito mais fechado, a quantidade de dinheiro que despejam pelo mundo. É, claro, bem lembrado. E os Mormons são uma fração pequena do mundo cristal americano. Só que são muito ricos, realmente muito ricos. Eu acho que essa crítica que eles fazem ao modo como se produz ciência tem um objetivo. Não é simplesmente ali pra vender ingresso pra um canoão ali. Não é simplesmente pra isso. Pra ficar aparecendo em podcast, na internet. Eu acho que eles têm um propósito maior que seria descredibilizar o que é a ciência, como se constrói o conhecimento e dar crédito a uma nova forma de construir conhecimento científico. entende? Conhecimento científico. Aí eles iriam trazer essa nova forma de construir o conhecimento científico. E de acordo com eles é a boa ciência. Nota que o Eberlin fala esse tipo de coisa o tempo todo. A boa ciência. A boa ciência é aquela que eles vão dizer qual é a boa ciência. Entende? pra mim tem um propósito maior por trás. Descredibilizar a ciência como é feita hoje, a ciência como é construída, o método científico atual, e propor uma forma que possa encaixar o designer deles como a proposição mais viável. Tem um jargão permanente na postura deles de debate que é cosmovisão. isso. Então, eu acho que tem esse propósito além de um propósito político que seja que é o que vai dar viabilidade a isso e também a construção de uma forma de doutrinar crianças fora da igreja. Que é levar o designer inteligente até as escolas de onde as crianças espalhar a saudade, né? Escolhar a saudade mesmo. Eles querem atacar por várias áreas diferentes. Eles querem ali simplesmente se infiltrar por várias partes diferentes porque porque eles notaram que eles têm muito recurso e eles podem não simplesmente priorizar uma parte. Eles podem atacar em vários campos diferentes. Então, isso vai ser muito melhor para eles do ponto de vista de estratégia do que atacar um ponto só. eu acho que seja o propósito deles seja bem grande, bem audacioso. Sabe, humanista, para mim fica muito claro quando eu utilizo a matemática para ver padrões. Por que eu utilizo a matemática para ver padrões? Vejam bem, eles se dizem defensores da ciência e, portanto, eles são os defensores da ciência. mas a gente nunca vê, por exemplo, um react deles a um coaching plântico, a uma homeopatia, uma coisa assim mais pseudociência. A gente nunca vê eles desmentindo os terraplanistas porque todos eles, no final das contas, têm esse principal objetivo em comum que é descredibilizar a ciência. Todos eles têm esse papel e se eles começarem a atacar esse corpo que se somam nesse objetivo maior, eles enfraquecem. Então, é por isso que eles não se atacam. a pseudociência não se atacam, essa que é a parte curiosa. Sim. Sim. Somente a ciência que a galera que defende a ciência, que faz ali a divulgação científica, que aponta para todos os lados. Só que o que acontece? Quando a gente está apontando para todos os lados, todos os lados estão contra a gente. Entende? E todos esses são pseudocientistas que um passa pano para o outro. Você vê que os criacionistas, não necessariamente, todos os criacionistas vão ser terraplanistas, mas todos os terraplanistas vão ser criacionistas. e, assim, os criacionistas terraplanistas, boa parte deles são também antivax. E também são, assim, contra a grande conspiração do aquecimento global. Eles também atacam esses pontos, assim. inúmeras outras pisseudagens. É um combo. Isso, é um combo. E o último degrau do combo é justamente ser o terraplanista antivax, porque aí ele pega o combo completo. Aí ele não deixa nada de fora, porque ele é criacionista, ele é antivax, muito provavelmente ele é contra o aquecimento global, nunca vi um terraplanista que não fosse. Todos, todos que eu vi, eles sempre falaram ou eles estão a favor da chapa estar esquentando, já que eles não acreditam no globo. É, acho que o sol está aqui na chapa está esquentando. Aquecimento global eu tenho certeza que não. Eu acho que o último estágio é o terraplanista ou o que o anúncio. São aqueles que acreditam no denocromo e uma cábula global de iluminóide também. É, ele tem quase uma paranoia, um troço muito louco de considerar que o aborto é uma fonte de matéria-prima. Permanentemente tem uma loucura desse tipo assim. Eu já tenho até psicóloga envolvida na história, é um troço insano. Ah, essa daí eu lembro. Sim, você lembra disso? É, mas a pessoa não se pronunciou mais, eu não sei o que está havendo. O Olavo anda tão calado. É, ele estava tão calado. Eu acho que ele conseguiu a vida eterna com a nicotina que fazia tão bem para a saúde. Isso. Ele estava pedindo o Drauzio Varela, o câncer dele. Infelizmente o câncer não veio que o Drauzio prometeu, né? Infelizmente ele não conseguiu adquirir o que o Drauzio prometeu para ele, mas conseguiu alguma coisa. Alguma coisa ele conseguiu nesse momento, ele está tendo a recompensa eterna. Entendeu? Vamos rir um pouco mais? Bora lá, então. Vamos. Olha só, eu só queria comentar rapidinho sobre a engenharia do canal, porque tem uma época em que eu até pesquisei exatamente esse negócio aí, como os antigos construíram navios. E na verdade é bem mais complicado do que a gente imagina. Por quê? Porque se, tipo, a madeira não é um material como o aço que você consegue soldar e levir um casco único. A madeira você tem que colocar uma tábua em cima da outra e sempre tem alguma fenda, né? Então tinha toda uma engenharia pra fazer com que aquela fenda fosse mais fechada possível. Mas nunca era perfeito. Então, por exemplo, toda aquela época de navegação do Mediterrâneo, tipo, antigos gregos, antigos fenícios, eles tinham que navegar olhando a costa e cada x dias, agora não lembro exatamente o número, mas cada, tipo, navegava alguns dias e depois eles traziam os navios pro seco e eles deixavam secar os navios porque os navios, mesmo com todo cuidado, eles continuavam pegando água. Então não tinha como, sei lá, estirar a caravela do Colombo eles se caírem navegando por um mês inteiro, entende, com a tecnologia que existia na época. Até, e tem uma, tem uma, uma referência a isso no livro de Ilíadas, né? Que um dos primeiros acontecimentos que lá no, no poema do Ilíadas é que eles estão com os navios estão todos na praia, né? Daí chegam os troianos porque o Aquiles se recusa a combater e os troianos chegam até os navios e eles chegam a queimar os navios. Por quê? Porque os navios eles traziam pra praia e eles levantavam o navio pra ele ficar totalmente no seco. Caramba, fiquei trabalhando. Então, você está me dizendo que mesmo que se nós erguêsse a água a arca no dilúvio ela ia banho de água? A arca é a arca da água. Vocês estão falando isso porque vocês não viram esse casal de espinossauros dentro da arca aqui, Tem foto. Não sei porquê. Não vai me dizer que eles tomavam água aqui entrando pra compensar. É um petume que atuava como membrana, tirava o sal do cabinho. É isso aí. Olha a hipótese que eu lancei para os caçonitas aí. O jaquetinho é capaz de adotar. Eu já vi ali uma vez foi uma foto de de alguns dinossauros, eu não lembro quais, não lembro quais. Também eu acho que que eu não saberia identificar, mas tudo bem. Com os homens das cavernas, no caso, que eram os neandertais, né? É, eles colocaram ali a representação artística dos neandertais junto com esses dinossauros ali em uma caverna em uma caverna e depois mostraram um suposto desenho que um neandertal tivesse feito desse dinossauro. Aí mostraram assim. Acredito que essa suposição ali tenha sido feita pelo Adalto, porque o Adalto sempre gostou dessa coisa aí das pinturas rupestres. Ele sempre trouxe ali aquelas pinturas que não tinha nada a ver com o dinossauro. Ele dizia que era o dinossauro que estava sendo representado ali e que o Alessandro já cansou de explicar lá no canal dele sobre essas questões. Mas é muito... Isso aí já é bem antigo, essa coisa de colocar os dinossauros ali no mesmo tempo que os humanos. E essa foto aqui da esposa de Noé alimentando um... Isso aqui ninguém contesta aqui, olha a imagem. Imagem. Tem imagem? Se tem imagem tudo aqui. Cara, isso é lá do Parque dos Estados Unidos, tá? Eu estou no Instagram deles de divulgação do parque. Tem essas imagens de lá. Não, o pior é que os terraplanistas vão dizer que tem o mesmo grau de validade do que a foto da Terra. vocês vão falar. Vocês não ficam falando que tem imagem da Terra? Aí tem imagem do ser humano com dinossauro também. Queria saber em qual dessas jaulas aqui tinha um casal de tardígrados. Complicado, né? Ou então aquele ácaro que vai comendo, comendo, comendo até explodir porque ele não tem cu. E o interessante, né, é que os animais estavam tanto numa tranquilidade, todos eles com os escorpiões, as cobras, nenhum quis morder o outro, né, e arriscar o casal. Era melhor ter levado um casal de ovo, a minha ideia é melhor, viu, do que levar um casal de ovo. Um casal de ovo. O casal de ovo, o casal de ovo, a minha ideia é melhor. E é complicado, né? Imagina só o Noé apalpando ali os ovos para saber se é macho, se é fêmea, e ele apalpando. fazendo a sexagem. Não, esse daqui, ó, esse aqui está um pouco mais pesado, esse aqui está um pouco mais leve, esse aqui é um ovo um pouco mais pontudo, esse aqui é um pouco mais grandinho. Para um bocado de aves, né? Para um bocado de aves. As aves têm mais espécies que os malíferos, não ia ser fácil. Ah, não, mas são as famílias, né? Desculpe. Sim, sim. É, eles falam os tipos básicos. Os tipos básicos. Para mim. Vamos sofrer mais um pouquinho? Sofreram aqui. O que que custa, né? Já paguemos tanto na vida? Vamos lá. Ah, muito legal. Por isso que eu perguntei do T-Rex. É, agora sim, veja bem, algum ponto dentro da perspectiva bíblica, algum ponto durante a história do T-Rex na Terra, ele se tornou carnívoro. Sim, eu não estou dizendo isso. Qualquer animal carnívoro é herbívoro também, ele pode comer planta. Existe algum animal que é carnívoro e não pode comer um vegetal? Mas vocês, deixa eu falar, eu estou escuto vocês falando, hein? Esses dois aqui se atacaram aqui. Não, não, não. Olha, eu vou... Então tá, vai. A explicação é assim, eles entraram na arca, saíram da arca, o mundo se tornou totalmente hostil aos dinossauros. Porra, a jaqueta tem que dar uma jaquetada, né? As plantas, as plantas, tá muito pouca planta. Quanto falta planta? Muito pouca da onde? Como que plantas sobrevivem a oito quilômetros de altura de tsunamis e coisas... O Pirula, você não conhece a história toda, né? Ele não conhece toda a história. E aí a gente vai virar todo um debate. O Adalto morreu. O Adalto quase veio. Pior que ele roubou toda aí agora. Porque como é que planta sobreviveu essas gramas todas, rapaz? Oito quilômetros de... Nem o Adalto resistiu. Mas tem uma coisa assim, que é essa presunção aloprada do Marcos Eberlin por se achar no campo aspas, isso aí dele, superior aos outros, é engraçado. Ele falou, você não conhece a história toda, só um pouquinho. Aquela porcaria não dá dez páginas. Aquela porcaria não dá dez páginas. E consta que não existe outro relato dele. Certo? É uma coisa diferente da Guerra de Troia, que existe um balaio de relatos que, inclusive, nunca foram propilados a não ser por um professor que eu conheço, que é o Carlos Moreno, no Rio de Janeiro. Só que a Guerra de Troia vai, 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 vai e tem a descoberta de Troia. Ninguém está botando alguém atacando as muralhas de Troia com dragões lançando chamas. Certo? Os gregos vão nos barcos que eles sempre vão. Aliás, ali a Era do Bronze, as espadas e coisas eram de bronze, não tem nenhuma normalidade. A única coisa meio mágica é a invulnerabilidade do Aquiles, com exceção do pequeno trechinho. Né? Do que ele está falando que eu não conheço a história toda? Alguém me descreve de onde é que saiu esse conhecimento absoluto que deve ser da posição de uma letra na porcaria do troço? É um é um túnel crooker over, assim, um troço alucinado. Deus falou. É. É pra ele, provavelmente, né? A iluminação é dele. É pra ele. E, assim, a afirmação ali do Jaquetinha sobre a questão ali dos animais poderem consumir ou não vegetais sendo carnívoros, cara, é completamente imbecil, deslocada da realidade. Tem animais que tem tem organismo especializado em digerir a celulose. Ele tem todo o aparato específico pra poder digerir a celulose. Eles têm um aparato específico pra poder produzir certas vitaminas, certas enzimas que vão ajudar não só na digestão como vão compor algumas questões ali no corpo que os herbívoros, os carnívoros não vão ter. Eles vão ter que consumir de outros animais porque eles não conseguem produzir essas vitaminas. Eles não conseguem produzir certas enzimas que são necessárias pro corpo também. Então, cara, os carnívoros eles são dependentes de consumir outros animais justamente porque eles não produzem essas coisas. É completamente imbecil você falar uma coisa dessa. até a digestão da celulose muitas vezes se dá por associações nos mamíferos. Bactérias específicas e protozoários específicos. Os bodes é um caso bem clássico. As cabras é um caso bem clássico. Os caprinos vamos dizer num quadro mais genérico. E a coisa não funciona assim. A ingestão de carne para ser dos animais herbívoros é tóxica. Gravemente tóxica. A gordura não vai ser digerida de jeito nenhum. E o contrário também. É um troço muito simples. Todo mundo que tem cachorro sabe. Dê o açúcar para cachorro ou carboidrato acima de uma determinada dosagem se prepara que ele vai ter problema até de cheiro. Porque ele não tem como processar certas coisas que um macaquinho teria similaridade a nossa pela insulina etc. É bobo? A acidez dos estômagos muda. As enzimas básicas mudam. O comprimento dos intestinos muda. E mamífero é que ele tante a diferença. Assim como tem onivoria é outro papo. E detalhe no processo evolutivo a gente não fica discutindo até porque é banal certo por exemplo a família do porco ela transitou entre carnivoria e herbivoria variadas vezes no tempo enclados e subclados. Se tivesse o Henrique e o Cláudio aqui matavam essa banalmente. Tem um que é o Dinoio se não me engano que é um porco que se tornou totalmente carnívoro. Inclusive a compreensão corporal dele muda. Ele é da América do Norte e como é de grande porte ele foi encontrado muito tempo atrás no século XIX. Então é uma doideira vai e vai saindo vai falando as coisas sem envolver a escola. Mas é que o João ele assistiu um documentário que mostra um filhote de leão que ele deixa de comer carne de gazela e ele passa a se alimentar somente por larvas e insetos servidos numa folha. Ele aprende isso em um cavali e ele já viu o musical eu sei que é verdade. Eu vi o musical eu sei que é verdade eu vi o vivo ao vivo no palco eu sei que é verdade. E é por uma fonte parecida que o Eberlin acredita que o ser humano é contemporâneo aos dinossauros então ele tem ali uma base também de um documentário chamado Flintstones ele extraiu esse conhecimento que ele traz ali. Agora vocês vão ver o nível hard de argumentação e vai refutar bom, eu não sou ateu então ele vai refutar todos vocês aí e agora vocês querem ver como então vejam isso aqui para você sentir a pressão. Um monte de cientista que tudo nega a Deus e fica falando olha produtos naturais que sensacional conheço alguns inclusive né da minha ex lá fala olha Deus não existe você é um pseudo cientista envergonha olha só fica apelando para Deus mas ele usa ele usa na sua pesquisa produtos naturais que se acham nas plantas que Deus fez que Deus criou. Você tá sacanagem agora Falar que você achei que era sério pô O que que é interessante Aí ó Eu achei que ia ser reputado agora Mais de dois mil anos de bons e até saudáveis argumentos teístas na história da filosofia para se chegar em pleno século XXI e se ouvir um troço desse Já teve Já teve já teve já teve já teve telógicos teístas de peso robusto pra chegar num estrupício desse, é um troço horroroso imagina só a galera traduzir esse negócio aí pro Craig o Craig ia olhar assim, caramba como eu não pensei nisso William e Craig como eu não pensei nisso o Craig não pensou nisso é o Craig tem suas pisadas na bola robusta agora vamos falar de algo sério que eu não consigo tratar esse troço que nem o Hércules trata que é só no esculastro Hércules tem um conflito que tem que ser resolvido esses dias eu falei um troço que é banal de entender nota que ele falou de produtos naturais por exemplo moléculas produzidas pelas plantas que eu vou dizer pra você é a hora que eu puxo muito mais pros vegetais que os animais o que existe na biologia é a famosa cegueira vegetal cegueira botânica a gente pensa muito em evolução sem pensar em animais porque a gente é animal provavelmente mas as plantas em termos químicos são muito mais poderosas que os animais pequenas mudanças na genética de plantas domésticas mudam as moléculas que elas produzem isso é marcante nas flores e nas frutos aliás pelo mesmo caminho por isso que é flor e fruto entre as flores e os frutos sempre tem a história dos hésteres e é banal de entender o seguinte é um lado ácido carboxílico outro lado álcool apesar do otângilo ter certas dúvidas né Exato é porque essa dúvida o chat CPT não explicou pra ele direito então sim mas assim ó eu vou eu vou colocar um caso que é fato tá pra vocês o acetato de amila que na verdade é um nome vulgar é o acetato dois carbonos do ácido do lado do ácido cinco amila na verdade é um pentano né do lado do álcool ele é a essência da banana ponto tem bananas que tem uma leve diferença tipo onde é dois passa a ser três onde é cinco passa a ser quatro já é uma banana que você tem que cozinhar pra comer porque ela vai ter um troço meio travou amargo e desagradável se você mudar ali pra sete oito carbono do um lado três do outro já vai pra um cheiro de ameixa marcante e assim por diante vai então onde é que Deus fez que simples modificações vistas na história nos últimos x anos nos últimos x décadas de modificações de vegetais já surge aromas diferentes a maçã verde que na verdade é um híbrido ela passa a ter propriedades químicas dos ésteres que ela produz totalmente diferentes até mudança de tecido por isso que ela é melhor pra cozinhar que é a maçã vamos dizer trivial a maçã domesticada há mais tempo e ela na verdade é um cruzamento com uma maçã selvagem americana aí outra coisa na Itália surgiu uma mutação que a maçã tem o interior avermelhado tem gente que chama no Brasil de maçã francesa é um erro aquela mutação surgiu na Itália e é coisa de um século e ela passa a ter um cheiro mais floral que o cheiro de maçã característico vocês encontram em feiras é um pouquinho caro inclusive então de onde é que ele está falando que Deus fez aquela substância não tem nem nexo na substância nem nexo onde Deus fez porque é um processo que se vê em tempos históricos isso e não tem nem nexo você procurar algum nexo desculpa não é um absurdo completo a lógica a lógica na afirmação dele é a mesma coisa que eu pegar um pedacinho de terra ali da rua punhar de terra e ele diz estou trabalhando com a terra que Deus fez é a mesma lógica mesma coisa ele só está argumentando com a afirmação e outra coisa entre os vegetais perdão desculpa moçã desculpa não isso eu queria dizer que é o mesmo argumento que dizer existe essa sonora é logo Deus que a gente ouviu sim coisa triste mas o caso pode ser o seguinte entre os vegetais o processo de modificação de conformação de fenótipo deles e volto a dizer da química deles é histórico é histórico a cenoura era branca passou a ser laranja a melancia era dividida no interior passou a ser contínua perde semente laranjas ganham um bíguo aliás é uma mutação brasileira é entre os vegetais é histórico o dia que eu subi que o milho é um capim originalmente pequeno de uma fileira só de dentinhos e totalmente sem graça e virou aquele monstro de planta que é uma gramínea gigante de hoje eu fiquei desmalhado como o humano modificou rapidamente o milho ao ponto de detalhe o milho tem um segundo passo e eu posso botar um terceiro o milho mais selvagem da América do Sul da América Central ele era todo pintado e já a espiga cilíndrica é pequena todo colorido preto amarronzado avermelhado amarelo à medida que vai avançando vira um milho dito milho de dente que é um milho duro que serve para fazer farinha e surge uma mutação num campo nos Estados Unidos de um milho que não endurecia o grão que é o que a gente chama no Brasil de milho verde ou milho doce isso em tempos históricos 1800 pedradas se assistiu esse fenômeno como é que ele fala Deus fez substâncias naturais que Deus fez é um baita de um balão de um crédulo não é uma afirmação nem sequer filosoficamente coerente na faculdade de filosofia você não pode tem aquele você já viu daquele filme Deus Deus está morto né Deus está morto na faculdade de filosofia tem um negócio parecido no começo tem que tirar é isso de hipótese mesmo tem que tirar isso de fora você não pode ter essa conotação não tem como não tem como não tem como chegar lá dentro e colocar Deus na equação não tem como não lá na faculdade de filosofia que eu fiz aqui que eu que eu fiz aqui na na Unifem foi deixei o professor falou pra virou pra mim e falou você é cristão eu falei não não sou cristão ainda bem que você não é porque aqui você não pode ser cristão tá filosoficamente não dá não dá então você falar de filosofia e falar de cristianismo não dá pra juntar as duas coisas não dá é meio difícil mas inclusive tem os terraplana e os criacionistas que estão brigando por qual deles são os maiores cristãos né pois os terraplanistas e o cristão de verdade é terraplana sendo mais fiel ao texto bíblico os terraplanistas são mais cristãos exatamente são mais biblicistas eu acho que o termo mais correto são mais biblicistas e outra coisa aí eu tenho recebido seguido é que eu eu já coloquei no meu banco de links vocês vão ficar cabeça o certo professor de matemática aqui vai ter um piripato é matemática sobre os olhos da fé vixi porque porque nos Estados Unidos existe um vamos dizer um um secto de pseudo-matemáticos que tem que se adequar certas coisas a texto bíblico e tradição religiosa não é à toa que na bíblia pi é 3 tem uma passagem do tipo de um caldeirão que tem a proporção da medida que você acha pi igual a 3 é uma das proporções bíblicas mais interessantes que tem a gente não dá a mínima pelota para isso porque se lixe mas tem isso se pi é igual a 3 não existe nenhuma circunferência não tem circunferência não isso que você explica para eles vai comigo a incompatibilidade entre a conferência e raia é deles não é minha para pi ser igual a 3 o centro tem que ser um ponto bidimensional tem que ser uma bolota assim tem que ser um disco tem que ser um disco aí o que o Neto estava falando aí aí ó o Wilson engraçado aí o teu cinto exatamente o teu cinto o teu cinto tem etapas intermediárias vastas tem um monte de etapa intermediária o outro trigo a mesma coisa o arroz a mesma coisa nem vamos falar da família do brócolis da couve-flor e da couve que é uma loucura porque o seguinte é a mesma espécie não é uma não é uma espécie de três espécies que especiaram a partir de uma original selvagem é a mesma espécie e a mandioca é um cipó a mandioca é um cipó da Amazônia tá no caso do trigo é uma coisa mais complicada ainda porque o que aconteceu parece que lá na Anatólia o grão mais antigo o que foi utilizado lá naquela revolução agrícola da meia lua fértil ele não era o trigo ele era ele era não se conhece em português acho que é faro né existe isso ele era o faro monococo né daí o coco aconteceu é e o coco é uma semente mas enfim aí era o faro monococo aí do faro monococo foi ele passou para falar de coco só que no meio disso o que aconteceu que tiveram dois eventos de hibridação em que o o trigo ele basicamente pegou todo o genoma de uma outra espécie selvagem então ele meio que duplicou o genoma foi o genoma do trigo e o genoma desse outra espécie isso aconteceu duas vezes então agora ele tem um genoma quadruplicado ele seria tipo tetraploide é mas foi bem interessante assim daria para fazer uma live só sobre isso seria bem interessante mesmo é o senhor prima isso aí e olha só a diferença Deus fez aquele aquele milho da sem graça lá né e foi o homem lá com o intelecto lá e fez o milho do caramba e até num princípio muito antigo de escolher aquele que é mais próximo do que eu quero que ficou melhor e plantar de novo a semente e aí vai selecionando e a banana tem mais um passo maravilhoso que a humanidade fez que é um pouco de desgraça que em suma é uma colagem primitiva ao ponto que a gente foi foi transformou numa planta que não tem mais reprodução a não ser pro risoma tanto que cada vez que dá uma virose aconteceu 20 anos atrás dá uma determinada virose e extingue uma variedade de banana porque elas são totalmente homogêneas geneticamente olha o doideiro do milho essa aqui são as gradações você vê que tem as as múltiplas espículas ali né aquelas múltiplas espículas depois você vai ter a unificação uma só você vai ter uma só e depois você vai ter variações dessa mesma até ela ir gradando aqui e separando os as sementes do milho aqui separando aqui os carocinhos do milho e aqui vai diversificando e depois o ser humano foi selecionando isso daqui até chegar no que a gente tem atualmente aí e a gente consegue observar toda essa gradação aí toda essa gradação feita em apenas nove mil anos que foi produzido mais ou menos aproximadamente nove mil anos que foi produzido todas essas variedades aí então é bem impressionante e o que a gente produziu também com os cães também é bem impressionante a gente conseguiu produzir uma variabilidade ali é é morfológica é com formação corporal o cão é meio batido e assim em tamanho também e certas mudanças muito radicais por exemplo o focinho e a boca dos morossos é de certa maneira quase produziu uma deformidade mas eu ia querer somar um troço aí é o seguinte eles tem um problema grave de entender a capacidade do que eles chamam de microevolução ainda que com erros de chegar a grandes diferenças marcantes diferenças enormes diferenças ao longo de muito tempo porque tem problema com o tempo quando a gente vê a família que a família as plantas a gente chama de leguminosas feijão ervilha grão de bico lentilha as domésticas certo tem mais uma que é do Andes que é dos Andes que eu nunca me lembro e de certa maneira um tantinho lá pro lado o amendoim certo se você for ver na natureza vai desde o pezinho de feijão de 30 a 40 centímetros de altura e olhe lá quase uma planta rasteira até o Angelim da Amazônia que é uma das maiores árvores do mundo como é que a natureza produziu toda essa variedade se existe uma limitação nas microevoluções dentro do termo microevolução bobo e totalmente errôneo que eles usam não tem como dizer que não pode se acumular tanto que gera uma diversidade desse tamanho sim sim aqui são as lagartas aqui né o exemplo aqui das lagartas o seto é uma doideira o seto tem uma característica fantástica o tempo de vida curta e a descendência extremamente numerosa sim e aqui ó as lagartas a variação que você pode ter ali de cores e tamanhos com formação ali dos corpos delas né e aqui o ambiente onde elas vão viver se forem plantas ali que tem essa tonalidade mais clara obviamente essa daqui de cima da ponta aqui ela vai estar muito mais camuflada aqui muito mais imperceptível para o predador aqui e e as características que essa daqui é tiver elas não necessariamente elas conferiram ali uma vantagem evolutiva para esse indivíduo a vantagem evolutiva aqui no caso ela está em ser verde ela ser gordinha ser mais gordinha do que essa daqui por exemplo não traz tanta vantagem o que traz vantagem mesmo é somente a coloração mas as outras características elas vão ser levadas junto a reboque ali elas vão ir meio que sem na onda né é sem sem um um propósito evolutivo ali específico simplesmente porque elas estavam no indivíduo que tinha uma vantagem específica para aquele ambiente ali e a vantagem específica no caso era somente ser verde então você vai modificando às vezes é sem vai é agregando algumas conformações ali que não necessariamente elas têm muita explicação ali elas não necessitam de explicação a explicação estão em outras em outras partes do indivíduo às vezes a explicação é uma seleção sexual é uma seleção ali por é por competição também de é de indivíduos próximos ali ou então do é da própria alimentação às vezes o o alimento que comanda ali é você ser mais apto para poder digerir uma determinada enzima que está presente em um alimento que é muito abundante naquele local confere vantagem e você acaba trazendo as características secundárias a a reboque uma mutação que eu quero colocar oi? duas coisas que eu quero colocar as plantas e suas folhas e os insetos estão sempre numa guerra numa competição para ver quem é que tem um sistema digestório que aguenta e processa mais alcaloides tóxicos e as plantas com o que produz um alcaloide mais tóxico tanto que por exemplo a família do tomate chega aos extremos eu falei errado que a família do tomate inclui o fumo a família do fumo chegou no ápice do capacidade de inseticida e mesmo assim ainda tem insetos que se adaptam Jones conclui que nos próximos milhões de anos a família do fumo provavelmente vai produzir uma variedade da nicotina ainda mais venenosa a inseto ela vai achar um caminho químico né Hércules uma síntese que vai botar um componente da molécula um radical que vai tornar a nicotina uma pós-nicotina ainda mais tóxica e um caso de mimetismo que eu acho um barato é daqueles louva-a-deus que evoluíram junto com as orquídeas e eles se disfarçam de uma orquídea e eles tem variedades de orquídeas com o seu louva-a-deus adaptados a ficar esperando para predar naquela orquídea ali é um fantástico e quando vai para os parasitas a coisa vira uma doideira tem tem alguns lagartos que também são interessantes né que eles fazem um mimetismo muito interessante também com alguns cactos eles são espinhosos também tem outros que fazem com folhas eles se parecem com folhas ali e parecem folhas na água sim também peixe que parece uma folha morta na água sim e quem e quem que não conhece o gafanhoto né a esperança ali que ela é uma folha perfeita se você é uma folha ela é uma folha se ela está com as perninhas escondidas você não está vendo você vê só a asinha dela é uma folha perfeita e tem inclusive ali as as distribuições da folha parecem até as estruturas perfeitinhas da folha isso é é é é entre os cactos é uma doideira tem uns que tem inclusive ramificações no exoesqueleto para ficar parecendo uma folha ramificada da árvore da qual ele vai parar é fantástico mas gente o papo está bacana ficou botânico um pouco demais na minha cabeça porque eu sou bem ignorante tá eu eu também não sou Paulo Paulo e terça-feira tem eu e o Hércules atormentando né junto com com aqueles caras da biologia com Henrique e o Claudio é os caras vai ser vai ser o o o eu proponho o seguinte que o mediador de conflitos entre o pessoal de mais de exatas aspas exatas que nem o Hércules seja o Rodrigo faça um meio campo calma gente não batam tanto não surrem tanto os pseudos assim calma tem que distribuir porque o pastor ateu ele quer botar fogo na maloca a gente já sabe disso aquele pastor ateu ele realmente tira um pastor né ele quer botar nas coisas ele é o palhaço louco que entrou dentro do circo com dois galões de gasolina ele tá afim de criar a casa quer ser vingada de parte da vida dele eu acredito eu vou estar nessa pergunta aí olha só quem chegou aí olha o bonitão o bonitão tá aí nossa André por favor para de para de me me elogiar porque o pessoal tá me zoando aí direto de Harvard com passagem pela Petrobras exatamente isso com vacina patentada isso com a nossa galinha hoje tava cheio de energia hoje tava cheio de energia no grupo brigando contra a evidência da transição de unicelularidade para unicelularidade coisa que é banal atualmente em biologia banal ninguém mais discute isso na verdade ninguém discutia essa transição porque tem seres vivos que fazem em vida em sua apresentação na natureza suas conformações já fazem isso naturalmente então nunca foi uma dúvida como é a pergunta nunca foi uma dúvida de surgiu ou não o problema são os mecanismos genéticos e certas coisas de parede celular de interações entre as células para configurar sendo que pelo visto ele esquece tem um problema de ensino médio dessa turma que entre os animais existem os de genética não única os quinidários alguns são colônias as células são de diferentes indivíduos e formam uma colônia mista de células cada uma com sua função que para nós a olhos sem a biologia do século XIX o jovem indiano parece o mesmo indivíduo não é é uma colônia entre as medusas no Rio Grande do Sul a gente tem um termo ótimo mãe d'água exato mãe d'água a maior parte delas são colônias não é um indivíduo o indivíduo é a colônia certo? até mais uma colônia portuguesa que é uma colônia de vários e tem alguns tem indivíduos cuja genética é mais especializada para os tentáculos tem outro para a parte flutuante é um tipo de organização que a vida seguiu por ali mas o mundo animalia não seguiu genericamente por isso certo? você pega dos peixes em diante por exemplo vermes em diante é sempre uma unicidade de genética a não ser com o caso dos anômetros para o ser humano às vezes tem criança que nasce quimérica parte do organismo é de um óvulo fecundado e outra parte é do outro é um caso até bastante complicado do ponto de vista legal isso aí mas não é não quero fazer ilustração sobre isso no momento mas essa coisa de que dignidários seguiram por um caminho de colônia formando o que a gente acha parece um indivíduo é um caminho único na natureza que os outros seres vivos não seguiram da mesma maneira que houve um tempo em que a natureza achou olha o papo teleológico que eu estou tendo por bem apenas crescer a genética para ter mais funções as amebas são assim tem uma carga genética gigantesca para fazer tudo que elas fazem depois foi ver que é muito melhor ser uma esponja cada partezinha desempenhando a sua funçãozinha que eram todos iguais no momento muita coisa e chegam os animais com as células diferenciadas gente uma boa noite para vocês pão na saudade e até a próxima obrigado valeu valeu um abraço então vamos continuar com a nossa risada do react quer falar por favor eu só queria concluir acrescentando o que o Quimento falou da nicotina por exemplo das quantas que dizem caloides que isso quebra totalmente esse argumento da finalidade porque é sempre aquele papo do pangloss porque olha a grama que linda foi feita pelo boy passar na verdade você vai ver aquela grama toda verde linda está acumulando um monte de sílica para se tornar mais difícil de ser mastigado e digerida pelo boy porque ele está querendo se defender todas aquelas frutas que a gente come que são frutas lindas grandes bonitas é de uma seleção artificial porque não a produção não quer te dar uma fruta ela quer te dar o mínimo de caloria para que tu pegue aquela fruta e tu coma e depois tu vai experimentar a gente viu o exemplo do piqui o piqui tem um espinho que é do caramba ele não quer que se limite dele porque ele tem um espinho lá dentro que se você ter essa liberdade dele sai o espinho e quebra no sabor que é uma beleza então isso acabou sendo um meio de defesa não foi? a gente pode falar assim é as plantas tem um monte desses meios de defesa falta não esqueça a comida inclusive por exemplo a gente consome um monte de cacau e café porque quem já tentou comer uma semente de cacau sabe que isso é a coisa mais que já falou na vida é a coisa super magra porque tá cheio de substância magra pra que você não coma você come a fruta igual do cacau mas não come a semente porque não dá pra ser todo dia mas nunca a gente for mecer um pessoal de graça ficou mudo ficou mudo acho que ele tava tava dando uma travadinha talvez seja internet alguma coisa assim acho que foi isso tava dando uma travada mas é verdade eu eu já provei uma uma semente de de cacau ali e é horrível mesmo e e o café nem se conta né a gente também consome as oliveiras né a azeitona muito conhecida a azeitona só que a azeitona ela tem que ficar ali um bom tempo na salmoura ali pra poder tirar aquela aquele amargo intenso dela que é bem complicado você tirar uma uma azeitona diretamente do pé ali da oliveira ali e comer diretamente não tem nem como fazer uma coisa dessa é amargo demais exatamente isso e o nosso amigo da biologia também Marcelo fez uma contribuição que ele disse que a gente tem várias plantas que sinalizam para outras as estresses através de voláteis no ar quando esta ocorrendo herbívoro aí toda a comunidade em volta satura as folhas de metabólicos pox interessante vale a maior eu acho que eu vou colocar o react aqui de novo pra nós dar uma dá uma risada aqui sim nem só de tristeza de gerar o homem apareceu um cara que foi pago aí pra eles um sodré mas não vou ainda dar muita atenção pra tentadura do sodré hoje a gente fala aí vamos começar o react aqui tá aí a gente entra no problema deixa eu continuar tem toda uma dinâmica do dilúgio peraí peraí Adalto tá bem Adalto acho que a câmera dele caiu só a câmera mas o Fiat 147 atropelou ele o Fiat 147 capotou cara e percebeu que foi em câmera lenta que capotou porque foi a 3km por ano exatamente foi a 3km por ano e eu pensei até que fazer um meme agora dele falando o que acontece sobre o que acontece e daí colocar essa parte vai ficar muito massa isso cara agora eu tive uma ideia pô fora a lança saiu a cadeira rapaz meu dormiu dormiu então ele sai o mundo é completamente eles se tornam necessariamente carnívoros tá vivo tá vivo tem toda uma explicação que eu já não tô conseguindo nem lembrar mais porque depois de 9 horas de debate assistam lá onde que onde tem explicação é assim tem IPTV no canal não é arco dilúvio os dinossauros falei aqui no programa no Vilela tem várias palestras sobre o não é os dinossauros e há uma argumentação que a gente pode construir bastante racional e não é nada olha só o dilúvio olha a arca olha os dinossauros na arca não pode entrar claro que é pelo menos ele representou exatamente todos os sentimentos que eu tenho o dilúvio a arca pô que sacanagem cara foi muito massa essa parte ao dilúvio a arca é bem isso que eu penso porque não tem eles não apresentam pedindo informações de alquímicas a gente saberia que as camadas iriam estar comprensadas juntas isso quer dizer que teriam informações e as camadas sim aí sim seriam lisinhas aí sim seriam lisinhas mas não são a gente sabe que as camadas geológicas são diferentes elas tem muitos lugares de alto e baixo que eram vales que eram locais que sofreu impacto igual o impacto que sofreu com o metro oro se tivesse se tivesse sido dilúvio mesmo não tinha nenhum monte alto não tinha nada era tudo plano por causa da pressão da água a pressão da água ia ser tanta que ia ser plano pra caramba rapaz por exemplo não ia ter montes altos porque foi até o mais alto monte né foi até o mais alto monte então não ia ter montes altos e o interessante que lá no início ele disse que teria plantas quando os animais saíram da arca só que na verdade não tem como a quantidade de água oito quilômetros acima de tsunamis movimentação tudo mais não tem como sobrar alguma planta inclusive olha vejam bem inclusive a gente tem um experimento legal agora aqui no Rio Grande do Sul não subiu oito quilômetros de água pra cima mas se vocês olharem as cidades as ruas do que aconteceu lá a gente até aqui pode ficar brincando assim mas vejam bem uma quantidade de água nem perto nem comparado a um por cento do que eles falam aí em altura e tudo mais olha o estrago que fez lá o cara vai me dizer que sobra plantinha sobra banchuma ah tô honesto sou topeiro agora sobre o plantinho na onda que plantinho que aguenta essa pressão toda aqui tem imagina já vou compartilhar aqui aqui olha só essa imagem aqui tá vendo essa imagem aqui é é o resultado depois do tsunami que ocorreu no Japão isso aqui é o resultado de um tsunami aí eles falam que durante o dilúvio teve aquelas deposições material sedimentar porque tiveram inúmeros tsunamis imagina só como estaria tudo bagunçado nos registros geológicos como que estaria misturado ser humano com um dinossauro com é com ali o o o tribolita o tribolita o tribolita o tribolita do Weber o tribolita do Weber ele é ótimo o leão vegano e outros animais ali estariam todos misturados ali de épocas geológicas completamente diferentes não estaria nada separado bonitinho estaria assim tudo bagunçado estaria exatamente assim tudo bagunçado tudo detonado ali e não como ele ele quis afirmar ali se eu não me engano foi no foi no Flow que ele estava junto com Rodrigo Silva que ele estava dizendo que estava tudo depositado certinho ali muito bonitinho aquelas camadas não é bonitinho assim que ele está falando não é tão bonitinho tem algumas camadas que são maiores tem outras camadas que são menores tem partes fragmentadas tem partes que não tem aquelas camadas daquela forma ali porque já teve aquela subducção já ocorreu ali a destruição daquele material e muito material ali foi perdido mas estaria se fosse resultado de um dilúvio as deposições geológicas ali seria exatamente isso daqui que a gente iria encontrar uma bagunça terrível é uma mistureba de todos os animais ali imagine que cada planta ali que ali nesse depois desse tsunami ali ali provavelmente tinha muitos animais ali no meio dessas desses entulhos ali essas coisas ali esses materiais que estão todos bagunçados ali provavelmente tem muitos animais ali pelo meio e era isso que a gente iria encontrar não uma coisa separada por eras geológicas ali animais mais antigos que a gente previu que eram mais antigos de acordo com a teoria da evolução a gente previu que organismos mais simples ali unicelulares eles estariam mais atrás ali você não iria encontrar organismos multicelulares no início você não iria encontrar organismos de estruturas mais modernas naquele início lá e é justamente isso que a gente encontra a gente iria encontrar por exemplo seres humanos no Triássico no Jurássico no Cretáceo no Carbonífero ia estar uma zona ia estar uma zona ia estar tudo bagunçado mas a gente não encontra essas coisas por que a gente não encontra? por que isso ali é uma lorota fodida cara isso ali é besteira e eu tava pensando um negócio aqui a gente tava falando terraplanos agora se você cair de um dilúvio você cair de terra plana por que fala na bíblia que as comportas dos céus se abriram e o manto se rasgou um negócio assim aí desceu a água do 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 daquela dessa capa que tem do do da terra plana mesmo tem a terra tem a terra e tem a esfera por cima e tem água atrás é o domo e as águas superiores e isso então tem que ter tem que ser terra plana e o interessante que o Marcelo falou que tem até nome para essas camadas formadas por tsunamis que seria tsunamitos interessante eu não sabia disso valeu pela contribuição hein Marcel tsunamitos esses caras ai cara a gente não tem mais o que inventar não eu 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 adoro esses caras sabe um evento em que aconteceu um catastrófico então se tivesse o universal hoje a gente poderia fazer aquele caraco de gesso das pessoas lá fazendo assim ah tá chegando lá um do lado do dilúvio e um t-rex aí do lado sabe aquele foco por aí né se tivesse acontecido falhou um pouco aqui a sua fala tá falhando é Deus impedindo sabe aquela erução que teve do resúvio em Pompei né todo mundo foi coberto muito rapidamente mecânica então hoje em dia a gente vai lá fazer um furo e consegue fazer um carco de gesso de onde tinha a pessoa né então se tivesse esse a gente poderia ir lá e fazer um carco de gesso da corrente do dinossauro de água e tipo um carro do dinossauro do lado sabe sim é cara lá brincando com o seu dinossauro jogando lá o u assim pra ele pegar e o interessante né que esse que o humanista falou esse método por exemplo poder encontrar diferentes fósseis em diferente camada e este é o teste de falsibilidade da datação radiométrica pois encontrar certos fósseis em camada mais baixa ou seja mais baixa em direção até significa que ele tem mais idade e portanto ele tem tempo mais antigo e portanto o decaimento nuclear tem que acusar uma idade maior lá e este é o mesmo método de falsibilidade de corroborativo com a geoquímica e com a geologia simultânea e este é um dos métodos de falsibilidade por isso que a gente confia muito pois até hoje isso não foi encontrado nada que descredibilizasse essa análise de radiométrica temos a contaminação por carbono 14 mas lembrando isso é uma coisa que a gente já conhece desde os anos 60 70 se me engano é uma coisa bem antiga tanto que o carbono 14 faz parte do ciclo do carbono 12 então não é na verdade o pessoal conta isso como se fosse algo novo mas na verdade isso daí é quando nós químicos entrava na caverna e utilizava os gravetinhos para fazer fogo isso daí é brincadeira não leva a sério essa especialidade na verdade se vocês forem pesquisar no google acadêmico contaminação por carbono 14 e digite em inglês contamination of C14 vocês vão encontrar artigos da época de 1970 porque não é um problema novo na verdade nunca foi um problema já foi resolvido desde aquela época que nós compreendíamos os ciclos do carbono e quando a amostra está contaminada sabe o que os bons químicos fazem eles não fazem a datação com o carbono 14 porque a amostra está contaminada então é por isso que a gente é por isso que dão um diploma para a gente lá e não a foto de palhaço não é a mesma foto que tem lá então assim é por isso que a gente trabalha com métodos metodologia e é por isso que tem artigos que são melhores e estão em revistas mais robustas por esse simples fato igual a NAR intercarbona 14 no Sudare na Nature é por isso que está lá sem contar era para ter fossilizado também alguns materiais ali algumas madeiras das casas né da época se tivesse ocorrido da forma que eles disseram era para ter criado alguma preservação de algum material dessas casas na época ali junto com os animais nos mesmos sedimentos ali que alguns dinossauros ou alguns tribolitas que nem o Weber nem fala eu adoro tribolitas e os registros fortes também do pessoal que morreu sim exatamente devia ter devia ter também porque foi gente pra caramba então devia ter fósseis de muita gente na mesma época no mesmo lugar mas cadê o Sodré já correu esse tipo de coisa ele não responde cadê o Sodré por algum acidente não por algum acidente do destino naquela camada só fossilizaram aqueles indivíduos que tinham a mencifaria tipo uma coincidência sim sim coincidência do destino né porque Deus não e olha só coincidência né que só fossilizou pessoas com anencefalia ali há cerca de 2 2 milhões de anos atrás até até um milhão e pouco e e não fossilizou antes também porque antes era tudo macaco né antes era tudo macaco australopithecus afarensis australopithecus africanos australopithecus parantropos robustos parantropos boise isso aí é tudo macaco pra eles é tudo macaco e eles só fossilizaram em uma em uma determinada data ali específica nossa que que curioso não 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 fossilizou nem antes e nem depois foi na hora não fossilizou num sedimento anterior numa idade anterior né uma datação anterior e também não fossilizou posteriormente estranho é foi o diabo que fez foi o diabo eles atacam a evolução do ser humano a partir de de uma se tal como chimpanzé quando na verdade se tivesse que argumentar que aconteceu algo milagroso seria a evolução do chimpanzé porque a gente não tem quase nenhum fóssil da evolução do chimpanzé porque eles vinham em ambientes diferentes que era mais que tinha menos propensão à fossilização e do ser humano a gente tem assim milhares e milhares e milhares de ossos por aí então um argumento a gente tem um argumento que eu que eu escuto muito é porque um chimpanzé não tem um filhote que é humano isso me deixa muito pulso da vida porque porque a evolução não funcionou desse jeito não não foi de uma hora pra outra que teve um macaquinho lá que teve um filho que virou um homoçambio não foi de jeito não a gente tem que saber disso é assim a mesma coisa que falar o seguinte é de repente de repente uma pessoa que falava latim teve um filho que falava francês aí outro filho que falava português outro falava italiano e eles eles começaram a falar ali as outras pessoas que vieram a ser filhos deles aprenderam com eles mas do nada eles surgiram assim começaram a falar mas eles eram filhos da mesma pessoa ali né do nada é a mesma coisa é o mesmo raciocínio é que uma é que um chimpanzé tem um filho humano ali porque uma pessoa não começa a falar um idioma de uma hora para outra ali o idioma ele vai se modificando dentro da população com pequenas mudanças ali uma forma de pronunciar uma palavra pode ser diferente ali numa localidade do que em outra e aquilo de uma geração para outra já se fixou já se tornou meio que uma norma de se comunicar por exemplo antes você usava o voz me ser aqui no Brasil aí depois foi utilizado o o você e agora nas nas redes sociais você usa vc né você coloca ali vc que é mais fácil de você escrever é então você vê essa modificação acontecendo hoje na nossa língua é a incorporação de gírias de gírias jargões específicos de certas de certas profissões jargões do direito jargões da medicina que que vão incorporando ali na nossa é na na nossa linguagem inclusive influência de outras línguas por exemplo você utilizar shopping shopping a língua é uma palavra que não é do português é uma palavra que não é do português você pega aqui inúmeras palavras hoje em dia que a gente tem aqui no é utilizando aqui no Brasil como se fosse a coisa mais normal do mundo só que essas palavras não tem origem no português é uma mistureba ali a nossa língua está se modificando e assim como a língua se modifica os indivíduos também se modificam mas se modificam numa taxa tão gradual que a gente não consegue perceber é que nem a língua os indivíduos que estão aqui falando a língua muitas vezes eles não estão se dando conta de como a língua está se se modificando e olha que a língua tem assim uma flexibilidade para se modificar muito maior do que os próprios indivíduos né você só vai ter uma flexibilidade tão grande assim na modificação nas plantas as plantas você pode fazer ali a hibridização que seria semelhante a pegar uma uma palavra de uma outra língua e incorporar na nossa língua como eu citei a palavra shopping né então você vai ter ali é uma mudança muito gradual e imperceptível para os indivíduos que estão vivendo porque a escala de tempo que a gente vive é insuficiente para poder observar a olho nu essas essas mudanças acontecendo a gente só vai observar as mudanças acontecendo quando se trata de escala de vida muito menores do que a nossa por exemplo a escala de vida de bactérias é que de alguns peixinhos de aquário por exemplo os lebistes de alguns camundongos também é que vivemos muito pouco você vai observar essas modificações acontecendo justamente porque o tempo de vida desses indivíduos é muito curto agora a gente observar isso na gente a gente está falando do tempo que a gente tem de vida ali a gente não vai conseguir observar esse tipo de mudança porque as mudanças são através de gerações e populações né são as populações através das gerações ali a gente viu isso agora nesse último vírus da Covid que foi uma evolução do caramba foi uma a evolução em escala molecular ela está acontecendo a todo momento né esse é o fato na evolução em escala molecular se nós contar o número de população de indivíduos da terra é a probabilidade de que cada mutação em um determinado intervalo de tempo ela está acontecendo a todo momento e toda hora em consideração de todos os indivíduos então essa evolução molecular a gente consegue ver em laboratório não é nenhum mistério aí a questão mais talvez difícil das pessoas ver mas na verdade não é tão difícil assim é só uma questão de espaço temporal maior que é o que o humanista está explicando aqui que é o efeito depois da carga desses tipos de mutação molecular e no efeito fisiológico a gente no aspecto da nossa tanto coloração quanto coloração dos olhos bem como nossa formação fisiológica então essa a gente demora um tempinho mais pra ver mas eu achei bem interessante o humanista ter falado da língua e o legal é que se tu vai acompanhar tanto o processo evolutivo quanto o da língua se a gente vai ver tipo o alemão italiano falado lá em 1900 já não é mais nem o mesmo hoje em dia tanto que os nossos avós vieram pra cá em migração fugindo da segunda guerra mundial e o italiano dele já não era mais o mesmo falado na Itália então existe bem a questão interessante além disso também existe o efeito regional a linguagem regional também muda aqui no Rio Grande do Sul é uma onde o humanista mora é outra onde o Espírito Santo Bahia Pernambuco é outra e o interessante é que acompanhando tanto essa variação da língua no sotaque acompanha-se também a variação do efeito do ambiente pois o efeito do ambiente muda a temperatura muda a disponibilidade de moléculas no ar muda a radiação do sol isso vai influenciar lá no futuro em mudanças genéticas também então essa é uma questão bem interessante veja bem período população separada em regiões diferentes vão ter uma pequena mudança pequena ou grande mudança também em relação a sua questão fisiológica durante um longo período de terclórico sim só para comentar o que o humanista falou dessas mudanças graduais que vão se acumulando tem uma analogia muito boa que o Ulrich Aguilquins faz no livro de Ancestors Tale não sei como foi traduzido para o inglês mas enfim ele faz essa analogia que é o seguinte imagina você colocar numa rua todos os seus antepassados por exemplo você pega a mãe a mãe da sua mãe a mãe da sua avó a mãe da sua avó e atrás no tempo até o ancestral comum entre seu humano e chimpanzé ou pode fazer com o pai que dá na mesma e coloca todos os atrás do outro você pode se você andar por essa rua vai estar andando atrás no tempo mas não tem nenhum momento exato em que tem um indivíduo que é o último ser humano e o indivíduo seguinte é o primeiro homoectos ou é sei lá ou vai ser uma outra espécie entende é sempre um contínuo e a definição do que é a espécie ela varia em relação ao indivíduo que você escolhe porque se você se a gente estivesse parando um tempo em um momento diferente seria diferente o limite da espécie porque a espécie tecnicamente seria quando dois indivíduos ainda conseguem cruzar e ter uma pole fértil só que se você mudar o marco temporal aí esse limite ele vai se deslocar também é um limite dinâmico não é uma coisa que você chega até aqui e para a espécie chega até aqui e começa a espécie as únicas exceções que tem a isso é exatamente o que eu estava falando antes desses eventos de deslitação por exemplo que acontece no trigo que daí você tem um evento em que uma planta pega um genoma inteiro de outra planta e se você fosse entrar no tempo e conseguisse assim com o máximo tempo chegar nesse exato evento você chegaria que a planta mãe entre aspas tinha um genoma diferente completamente diferente sim metade do genoma era diferente e a outra exceção que a exceção que confirma a regra a outra exceção foi o evento de os eventos de ambos sim interessante bem bacana conseguiu mostrar o livro e não apareceu não não era livro não ah não era livro isso aqui ah tá tá vendo essa essa criança aqui com a roupa com a roupa do tirerica uh-huh tá vendo essa criança com a roupa do tirerica sim essa criança essa criança sou eu só que assim com o cabelo né que parece estranho porque eu não tenho muito hoje em dia foi embora foi embora o cabelinho meio meio clarinho meio loirinho então era assim que eu era quando era criança só que o que acontece é parece uma coisa muito diferente muito muito distoante ali a minha imagem com ali seis anos seis sete anos na época ali e a minha imagem hoje mas se eu tenho uma foto de cada dia ali até chegar a hoje dia de hoje no caso que eu tô com trinta e nove anos isso ali tem mais de trinta anos trinta e poucos anos que tem essa foto ali se eu tenho a imagem de cada dia ali uma foto de cada dia você não iria perceber a modificação acontecendo no meu rosto você não iria perceber assim quando você visse e se desse conta assim eu já tinha perdido o cabelo eu já tinha o meu rosto já tinha mudado completamente porque a gente e a gente não consegue perceber essa modificação acontecendo com a gente às vezes outras pessoas percebem quando ficam muito tempo sem ver a gente passam uns dois três anos aí a gente quando se encontra com a pessoa a pessoa olha assim nossa fulano como você mudou e tal você tá diferente e a gente olha assim pô tô diferente eu não mudei praticamente nada eu continuo cortando o cabelo do mesmo jeito eu continuo me vestindo ali basicamente com roupas parecidas o meu gosto não mudou muito mas mudou é que você não teve tempo suficiente pra observar essa modificação você não ficou tempo suficiente sem se ver no espelho pra poder depois ter uma comparação com o que você era há dois anos atrás e o que você é hoje mas essa pessoa tem essa perspectiva porque ela te viu há um tempo atrás e desde então ela não te viu mais e agora ela tá te vendo novamente então ela ela lembra de como você era e agora como ela tá te vendo então ela consegue ver a mudança você observando a mudança na nossa vida atual aqui é muito difícil observar esse tipo de coisa por isso que é difícil ter esse distanciamento algumas pessoas terem esse distanciamento porque elas pensam ali com a mente de uma pessoa que tá observando as coisas do mundo ali sendo modificadas pela nossa mão ali de uma forma muito taxativa e as questões não são taxativas as questões biológicas elas são muito graduais elas são pequenas modificações que vão dar um resultado grande no final mas meio que imperceptível na linha do tempo da nossa vida exatamente isso aí e aqui o Marcelo comentou uma coisa legal que eles pedem mesmo porque eles não compreendem talvez a capacidade intelectual não deixem também uma desonestidade sim exatamente quando um cria pede todos os estágios intermediários de uma experiência ancestral até hoje já dá pra sacar que a pessoa não entendeu o raciocínio que é uma mudança lenta um gradiente sim sim a pessoa simplesmente ignora é o mesmo que a pessoa dizer que é que por existem metros mas não existem milímetros é verdade existem os milímetros mas o acúmulo desses milímetros nunca vão resultar em um metro por mais que por mais que se acumulem os milímetros esses milímetros nunca serão metros eles ficam comprando de dez em dez centavos no cartão de crédito e acham que nunca vão pagar mil real isso é é um raciocínio bom eu vou usar esse vamos ver se chega a mil dois, três dias mil reais eu vou colocar o react eu tô devendo um seio eu tô cá chorando aqui meu você fala só mil mil é Augusto toma cuidado aí toma cuidado porque esse negócio de matemática é perigoso é mil mil com mil seu vai longe vai longe só faltou o biólogo Henrique aqui pra complementar eles não acreditam numa barreira invisível que te permite de somar milímetros até 999 só que você não pode adicionar uma mais só que o problema é que a explicação usando a navalha de Ocá a explicação mais parcimoniosa é que até que você tenha alguma prova dessa barreira é que ela não existe se eles tiverem alguma prova de que essa barreira existe são eles que tem o ônibus da prova né eles têm que mostrar esse esse fenômeno que impede que as as micro evoluções elas tenham que cessar em algum momento mas a questão que eles utilizam pra explicar isso é justamente a Terra ter 6 mil anos de acordo com a idade deles por isso que eles têm que negar a idade da Terra e poxa não seria muito coerente negar a idade da Terra aceitando que o universo é muito antigo né já que os planetas aí você tem que negar também como que se formam os planetas as estrelas tem que negar muita coisa como que se formam essas coisas aí precisam é necessário escalas de tempo muito grande então aí iria ficar muito distoante aí eles têm que negar também a idade do universo e dizer que o universo também já surgiu prontinho ali lisinho estruturado que no web ele fala né então eles têm que ir negando uma série de coisas viram uma bola de neve de negacionismo eles acabam negando a idade da Terra porque eles querem negar o tempo hábil para que a evolução ocorre é isso aí é isso aí aqui nós temos o nosso grande amigo aqui nós temos o nosso como é que é meu irmão como é que é meu irmão como é que é como é que é como é minha criança pô cara que doideira o cara vai tem que negar tudo e o interessante que tu falou não tem como é colocar um é colocar uma tampa de pressão na mutação molecular aí pois como eles dizem que tem um limite esse limite teria que ser bem estabelecido pois ele não poderia acarretar uma mudança bioquímica teria que prender antes de ser uma mudança bioquímica pois mudança bioquímica gera mudanças fisiológicas então teria que impedir já de ser uma mudança bioquímica então portanto não tem como esse é o fato qualquer químico qualquer pessoa que entende um pouquinho dessa área vê que não tem como pois teria que ter uma tampa então ter uma tampa seria um limite que eu estou me referindo seria um limite onde essas mutações teriam que não causar mudanças no sistema fisiológico do indivíduo e sim só apenas e ela também teria que ter um fator circular onde não poderia fazer com que essa carga se sobrepôsse mas a gente vê por aí a gente vê todos os efeitos do ambiente a gente observa então não tem como negar isso infelizmente é muito na cara hoje em dia é muito na cara não temos mais nos anos 70 e 80 não dá eu vou ainda por fora que eu vou comer a minha janta tá beleza eu vou fazer janta aqui agora porque morrendo de fome tá bom então tá abraço valeu 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 Augusto vou colocar aqui então pra nós continuar ouvindo uma baboseira antes e é um jeito eu vou dar pra sofrência bora lá não eu acho que eu não acho que depende de fé só é basicamente é eu acho que tem que ter fé pra achar que 60 milhões de anos o tecido eu tava falando o Pirula já entrou de novo mas é falando duvidando da minha fé eu duvido da tua Pirula exatamente isso ele tá duvidando da tua fé mas ele não tá duvidando da tua fé enquanto indivíduo ele tá duvidando da tua fé enquanto tu quer impor ela em um resultado experimental este é o fato então veja bem você preservou é o fato antes só tem um jeito de me convencer que eu possa desconfiar disso derrubar o decaimento nuclear só o único jeito que é tentar me convencer aí eu que é inclinado a pensar nessas baboseiras que estão pensando só a respeito do tecido mole as outras é tudo baboseira também a respeito do tecido mole preservação tem que derrubar o decaimento nuclear se não derrubar tem nem conversa nem começamos a conversar porque é saudade aqui ó o Alexandre votou boa noite vocês acham que o público alvo que o público alvo esses pseudo cientistas estão se preocupando com alguma evidência real da ciência arrisco dizer que não então eu acho também que eles não estão se preocupando com isso a questão é eles querem descredibilizar a ciência como é feita atualmente e pra isso eles tem que colocar alguma coisa no lugar entende então eles estão propondo uma nova forma de fazer ciência ó ciência entre é entre muitas aspas essa ciência aí mas eles estão propondo essa nova forma de fazer isso e e pra substituir a ciência como é vista hoje pelo menos é no lugar onde eles estão inseridos é não sei se eles têm a pretensão de fazer isso no mundo porque isso aí seria muito muita arrogância mas o mas um país tipo o Brasil aqui que aceita coisas bem absurdas olha me arrisco a dizer que é tem grandes chances deles conseguirem ali aplacar a ciência bem estabelecida e colocar essa porcaria no lugar botar o modo de pensar deles em prática ali mesmo não tendo respaldo nenhum mas assim o público como você disse o público deles não estão preocupados com as evidências que a posição deles carrega estão muito mais preocupados com a confirmação do viés deles a confirmação do viés religioso se está concordando com a minha religião então é bom então eu quero não importa não importa eles são cientistas também eles só têm uma opinião diferente isso é o que o público deles pensa a maior parte entende então então se eles entrarem no lugar foram cientistas que estão substituindo cientistas eles derrubaram a ciência falsa e trouxeram a ciência verdadeira entende mas isso seria ali uma tentativa por vias políticas e ali nas redes sociais utilizando as redes sociais como palanque para essa divulgação deles da pseudociência deles é perigoso e o interessante é que na verdade não existe nenhum risco o risco é zero deles se tornarem um perigo para a academia pois como eles não estão no nível de ciência essa discussão não ocorre na academia não é que a academia é arrogante demais para ouvir esses grandes gênios da ciência não é que eles não têm ciência eles são ridículos para a academia para ser humilde e usar a palavra ridículo pior que isso então assim para a academia esse tipo de coisa não ocorre e eles fazem essa imagem ocorrer de parecer que eles estão no mesmo nível da academia nas outras coisas para iludir o público então na verdade eles não têm nenhum momento atacando a academia tanto que não tem como eu mesmo se eu quisesse fazer uma nova teoria agora eu até bato em alguns modelos padrões previstos na academia a dissorção mas eu publico olha a diferença a diferença eu publico então assim é possível bater em modeladão é inclusive eu tenho dois artigos de propostas diferentes que não ocorrem por aí mas a gente tem que publicar e assim essas teorias não é a teoria deles tem tudo de saudade isso daí não se enquadra dentro da academia é por isso que a academia nem dá bola vocês viram a academia se manifestando em podcasts sabe por que não? porque no lugar da academia não é em podcast eu gostaria que muitos deles viessem para o YouTube falar algumas coisas para falar com as nele que eles estão falando gostaria mas eles não tem esse perfil sabe para eles é tão ridículo e tão irrelevante essa questão da terra dos mil anos da terra plana que eles nem se manifestam pois eles não querem perder tempo e energia que eles podem manter para outros tipos de estudo exemplo câncer exemplo outros tipos de doença outros tipos de tecnologia que nós precisamos para ontem para resolver problemas que nós temos hoje então portanto tem pessoas que trabalham e tem pessoas que não trabalham que são esse grupo aí que não contribuem nada para a ciência não tem um grande representante da ciência eles não tem um grande representante da ciência olha os grandes representantes da ciência que nós tivemos algum deles apoia essa pavraquice olha Hawkins olha Einstein próprio George Lamaitre o próprio cara o cristão o teísta o fodão se tu tem um cara fodão cristão o teísta que teve na ciência há pouco tempo é o George Lamaitre vejam bem George Lamaitre corrigiu o Einstein quem teve essa honra teve e veja bem ele teve o poder de corrigir o Einstein e mesmo assim não ficou falando de saudade olha a diferença de um cara que faz ciência correta sim sim é que o Alexandre colocou ali também um outro questionamento considerando que o público alvo deles não está nem aí para o que a ciência o que a ciência fala vocês divulgadores científicos estão dirigindo seu discurso para quem então a gente eu por exemplo eu vou falar por mim mas eu acredito que o Hércules compartilhe da mesma visão que eu assim como outros divulgadores que eu estou dirigindo o meu discurso para as pessoas pessoas que não são nem gado deles e nem são as pessoas que já entendem de ciência eu estou dirigindo para aquele público médio que está chegando na internet e ouvindo as besteiras deles e acreditando que a primeira vista é que eles sejam cientistas mesmo que eles sejam pessoas voltadas à ciência é para essas pessoas desavisadas que estão estão chegando aqui no youtube que eu estou dirigindo o meu discurso porque essas pessoas se não tiver o contraponto aqui na internet corre o risco de elas acreditarem nesses caras levarem o discurso deles como uma verdade como algo realmente científico e a gente estando aqui na internet explicando você evita que essas pessoas embarquem no discurso deles e façam parte daquele público já fanatizado que eles têm claro eles têm um público já fanatizado mas nem todo nem todas as pessoas que assistem ele que estão assistindo nesse momento são fanatizadas a esse ponto então se elas tiverem um contraponto elas vão ter ferramentas para poder se defender dessa pseudagem toda propagada por eles então é é nesse é nesse nível que a gente vem aqui divulgar que pelo menos eu venho aqui divulgar a ciência com esse propósito de esclarecer e e assim proteger a mente dessas pessoas armando elas contra essas pseudagens exatamente isso o interessante o humanista falou muito bem eu não tenho esperança nenhuma que os corrompidos se descorrompam viu até porque é difícil a gente ver uma célula do câncer voltar a ser uma célula assaltada então existem várias questões assim ó desse tipo de abordagem que o humanista falou a gente não tá aqui pra convencer eles na verdade veja bem se nós tivéssemos aqui pra convencer eles seria uma grande incongruência da nossa parte muita incoerência sabe por quê? porque a gente sabe que eles não acreditam nisso a gente acredita que a maioria deles estão ali pra enganar as pessoas veja bem se eles estão ali pra enganar as pessoas nós não vamos ganhar no argumento deles pra mente deles ser convencido contrário eles têm outros objetivos o objetivo deles não é um debate científico não é uma troca ideia nunca foi a maioria esmagadora deles nunca foi então portanto a gente tá aqui pra apresentar o contraponto e pra mostrar principalmente pra mostrar o quão é ridículo isso o quão isso é ridículo ah Hércules por que tu quer mostrar que são ridículos porque são tá se não fosse se fosse uma teoria concorrente na verdade eu não iria estar falando isso se fosse uma teoria concorrente eu se fizesse algum sentido eu ia até me unir porque eu também gostaria de ter um cientista reconhecido um dia mas não é isso que a gente tá vendo não é uma teoria não é nada concorrente tá então portanto não é ciência e eles enganam as pessoas existe um monte negacionismo junto então devido aos fatos dele enganar a pessoa e tudo mais a gente tá aí e veja bem a gente não tá aqui pra cair qual a quantidade de pessoas que tem essa live não tem muito alcance e tudo mais a gente até tem que esclarecer algumas pessoas acessam depois e tudo mais veja bem eu tenho doutorado tenho artigos e tudo mais tenho currículo bom se eu quisesse ganhar dinheiro eu estaria fazendo outras coisas sabe aqui e agora então portanto existe tudo isso então o motivo de estar aqui agora é pra não deixar um cara que usa o título de doutor em química e tem uma carreira na química mentir pras pessoas de forma desenfreada exatamente pra isso que a gente tá aqui tá pra mostrar que não é bem assim pois você sabe qualquer pessoa com um doutorado onde não tem um doutorado de outra área fazendo um contraponto corre solto na internet por quê? porque as pessoas aceitam muita caqueirada elas acham que ser doutor é a mesma coisa que ser uma espécie de Deus quando na verdade não faz sentido nenhum se tu não estudar não adianta pode ser um grande babaca que tem um doutorado é um fato é o que acontece sim aqui o Sidney falou muito bem aqui as coisas só chegaram a esse ponto porque por muito tempo não foram combatidos por ninguém não foram combatidos por ninguém foram deixando esses caras falando na internet foram deixando os Olavos de Carvalho da Vida e esses inteligentistas da Vida falando sozinho falando sozinho na internet esses caras não foram combatidos por quê? porque a boa parte da galera da ciência não queria sujar as mãos não queria meter a mão nesse esgoto não queria descer do pedestal para meter a mão nesse esgoto bem colocado é tipo isso é exatamente isso que eu penso isso mas eu particularmente eu como eu não tenho esse título acadêmico eu não tenho título acadêmico e mesmo que eu tivesse eu estaria aqui da mesma forma porque eu acho que é muito importante esse combate eu acho que a minha forma de pensar não mudaria não seria afetado por um título mas eu eu por não ter esse título eu acredito que eu não estou sujando as minhas mãos com esse esgoto porque eu trato ele com um distanciamento necessário e e assim eu eu me me equivo com muitos EPIs necessários para eu poder mexer nessa nessa droga toda aqui sem sem me contaminar e sem deixar que isso afete a minha mente pode ver que eu sou um cara bem tranquilo até eu trato com muita muita tranquilidade esses assuntos e o que às vezes deixa esses negacionistas bem putos na realidade eles não gostam de pessoas muito tranquilas as pessoas que que são ali mais expansivas pessoas que atacam ali verbalmente é o que eles buscam mas assim eu também não dou aquela bobeira ali de deixar os caras falando sozinho sem ali o confrontamento necessário então é tudo numa medida certa e a gente tem que ter ali um propósito nessa nesse combate a gente tem que ver aonde que a gente está batendo a gente não pode atacar qualquer qualquer campo ali de forma desnecessária a gente tem que ter os pontos específicos exatamente a gente tem que ter estratégia na hora de fazer o combate aos negacionistas exatamente bem colocado uma nisso interessante que falou assim eu acho que todo mundo suja a mão porque nós que estudamos a ciência que pegamos livros que pegamos artigos é coisa séria como eu digo livros e artigos eu digo coisa séria já batido na academia já criticado e tudo mais a gente sempre baixa níveis para conversar com eles pois eles não falam de ciência eles tentam fazer um monte de escandalha em relação a isso então todo mundo é sujo uma coisa que eu falo bem eu concordo totalmente é que a academia não quis por algum motivo combater isso não sei se acha um bom demais por algum motivo eles não querem descer do tempestal eu sei para eles é ridículo para todo mundo da academia é ridículo isso sabe é ridículo só que eles não têm a sensibilidade de entender que eles também teriam um papel interessante sabe é até a parte legal por exemplo assim combater a saudade é também auxiliar no crescimento da ciência é um fato isso é uma obviedade mas infelizmente humanistas sim nós temos pouca ajuda que nem eu costumo dizer é pouca ajuda é nós o pessoal lá até os caras grandes de ciência não combate essa especialidade devido devido baixar o alcance do algoritmo deles pois ninguém sabe o que é sinceramente cara eu até entendo que esses caras que são grandes já tem canais grandes de divulgação científica não queiram comprometer os seus canais com isso eu entendo porque os caras fizeram daquilo a profissão deles a fonte de renda deles e talvez eles imaginem que colocando forças naquilo dali eles possam dar mais visibilidade do que outras coisas do que outra coisa do que o combate real mas assim eu não entendo eles não não dá nenhuma visibilidade para os canais que estão fazendo isso exato os canais satélites né nós somos os canais satélites nós somos os canais de divulgação científica e estão circundando ali os grandes canais e assim pegando um pouco do público que seria o público deles se estivessem combatendo os negacionistas batendo de frente com eles ali mas como eles não estão fazendo essas pessoas estão conhecendo a gente aqui muito aos poucos mesmo contra gosto parece que é contra o gosto dessas esses divulgadores maiores ali parece que até que eles não querem que a gente seja visto que a gente seja conhecido pelo público deles porque talvez o parece possa ser uma afirmativa bem interessante porque tudo que parece às vezes é né é porque eu estava assistindo ali um um podcast de ciência no outro dia e pelo que estavam citando lá citaram um trecho que parecia muito que tivesse acontecido em uma live minha é é e não citaram o canal é e não citaram o canal então tu está me dizendo que é algo que eu percebi que eles estão pegando nossos argumentos que são bons bem embasados e utilizando é eles citaram ali e cara sinceramente parece que eles eles estavam assistindo ali pelo menos essa pessoa que citou parece que estava assistindo mas ele não fez falar nada é mas mas assim eu adoro eu sou fanzaço desses caras sinceramente eu ficaria muito feliz que eles citassem mas eu não vou assim desgostar deles porque eles não estão citando e tal mas assim as vezes dá um pouco é igual um artigo é igual um artigo em uma frase tu pegou da pessoa pegou o argumento cita a pessoa cara cita o neto dá um pouco assim de de tristeza ver uma atitude dessa de uma pessoa que você admira é é por isso que toda frase que eu falo se não é minha eu cito a pessoa independente de quem for pode ser o tiozinho que eu via na rua cruzando eu aprendi assim então assim ver a César o que é César aquela velha história mas é interessante isso e o nosso amigo perguntou aqui precisa ter doutorado em química para entender o básico das ciências naturais estudar até o ensino médio não bastaria não, não precisa ter doutorado na verdade nunca precisou até eu comentei isso antes não precisa talvez o que o meu doutorado ajude é na questão de comparativos assim por exemplo o professor Marcos Eber ele estava trazendo um monte de pseudagem específica de áreas específicas da química exemplo reação patofento exemplo homoquiralidade exemplo enante a seletividade toda aquela questão molecular lá que era tudo pseudagem bem como a pseudagem que ele fala que não existe uma área chamada biopoese que existe eu e o Francisco falamos disso toda hora inclusive o Francisco Quilmento que está divulgando muito bem essa área inclusive também então assim veja bem pessoal então esse monte de espantalho específico exige que a pessoa conheça mais da área de química tipo assim digamos que tu fez um ensino médio muito bom estuda muito bem tem coisas que tu não vai estudar em livro pois não são coisas que são pesquisadas tu entende então assim não é coisa que por exemplo para que tu vai entender como funciona a reação de Fenton se tu não vai utilizar ela por exemplo agora o pessoal entende o que é uma reação de Fenton porque a gente explicou porque era fruto de um espantalho porque tem coisas que as pessoas não sabem porque elas nunca utilizam na vida delas então portanto existem pontos específicos que ocorriam e esses pontos cegos são utilizados como espantalho deles então é por isso que a gente está aqui para descrever isso e claro o eu ter um doutorado não diz nada mas o bom do eu ter um doutorado é que eu não preciso cair na falácia do argumento da autoridade ninguém precisa tá mas veja bem quando tu coloca uma pessoa com doutorado e outra que tem doutorado do outro lado elas tem que mostrar artigo obrigatoriamente uma com a outra a palavra não vale nada não vale nem sapão a autoridade vai pro saco e portanto o que vale é o que está na literatura o que está mais aceito aquilo que é melhor apresentado pelos dados por isso talvez e só por isso eu considere algo positivo pois a gente não precisa ficar mercido em uma autoridade da outra área por isso talvez é legal por esse fato igual o Marcos Ebergen fez com o Pirula ele disse que o Pirula não sabia que era a reação de frente veja bem o Pirula não sabia era um fato isso não quer dizer que o Pirula não podia estudar podia fato mas veja bem ele utilizou a autoridade dele pra dizer que o Pirula não sabia por o Pirula não saber ele se manteve ali porque ele realmente não sabia ele foi honesto e portanto o Marcos Ebergen achou que saiu ganhando mas veja bem por causa desses espantagens por causa desse grande volume de emitir que eu estou aqui também eu não estou aqui pra ficar rico como vocês podem ver eu não tenho uma arca pra vender sim sim o como é que é é Noel World ah o Noel Carreiro World Noel Carreiro World vou até fazer um meme disso aí vamos pegar a arca e vamos fazer o Noel Carreiro World Noel Carreiro tem que botar aquele chicotinho isso com um chicotinho dele uma arca um T-rex vamos pegar esse tema e vamos fazer um meme daí vai virar um novo o Noel montado assim no T-rex assim empinando o T-rex apesar que não precisa empinar boa é verdade seria legal cara não imagina tu sabe eu já vi pessoas chegando no cavalo dando uma cenourinha pra ele comer aí não é chegando no T-rex dando uma cenoura cara seria seria top top demais se o se o Marcos Ruas Marcos Ruas não o Carlos Ruas lá do Sábado Qualquer desenhasse lá uma série de quadrinhos sobre o T-rex na arca e tal cara ia ficar top demais o Carlos Ruas ele manda bem zaço naquele Sábado Qualquer ele deveria fazer isso aí se estiver assistindo aí o Carlos Ruas por favor faça faça porque vai ser top exato e tem muitas coisas eu vou eu vou abrir aquele artigo da Mary tô com ele ali na verdade eu tenho eu ainda tenho me acostumar com a coisa de não ter preguiça de mostrar o óbvio aí eu vou abrir aquele artigo da Mary lá e vou mostrar ponto a ponto do que ela usou pra reação de Fenton lá que o pessoal vai ter uma surpresa legal dentro do mecanismo e é interessante eu tenho um artigo com reação de Fenton também já que o Marcos Ebelin diz que tem um artigo com reação de Fenton também tem o Marcos Ebelin ó fator de impacto 11 inclusive o seu é 11? ah sei não não vou apelar não vou apelar aqui o cara gosta de eu usar isso como autoridade essas coisas assim como era os caras também vamos continuar sangrando eu fiquei muito eu fiquei muito triste porque o cara no mesmo áudio que disse que o Ebelin é um gênio o Jaquetinho o Jaquetinho é um gênio transcendente o cara falou que eu era o o cara mais inteligente do nosso lado aqui aí eu falei cara se eu tô no critério dele de pessoa inteligente eu tô muito fudido tô muito fudido tô lascado pô cara tu foi citado junto com o nome do Ebelin do Jaquetinho essa vai ser uma noite difícil pra ti mas tenta dormir isso sai da minha cabeça ainda me marcaram lá ainda me fizeram esse favor você e o Alisson vão lá e me matam aquilo ia passar despercebido eu não ia nem ouvir tu não ia nem ouvir mas ficou legal é bom de ver o o Sober falar vou colocar aqui pra sangrar o vídeo pra ti esquecer dessa decepção aí o problema peraí eu duvido da tua que crê que 60 milhões de anos você preservou preservou tecido mole de dinossauro proteína você fala como se a fé fosse minha quando na verdade esse tipo de coisa que você publicado não é um monte de gente que tem a mesma opinião que eu sim só que mesmo que você queira colocar em pé de igualdade o dilúvio mundial é virtualmente impossível virtualmente impossível não tem como porque cobrir os Alpes foi isso com a quantidade de água necessária poderia cobrir os Alpes é isso poderia mas a consequência disso poderia cobrir os Alpes poderia cobrir os Alpes teria que cobrir os Alpes claro que teria não é? teria tem uns podcasts que eu assisto que falam assim como é que cobrir os Alpes você falou tinha um animal marinho nos Alpes você não sabe você não conhece o relato bíblico e não sabe que os Alpes são pós-diluvianos o mundo pré-diluviano está escrito na Bíblia está escrito na Bíblia é claro que sim a pessoa que escreveu a Bíblia conhecia os Alpes a Bíblia fala sobre bom agora tem um processo de formação dos Alpes na Bíblia tá pessoal tá tudo certo inclusive os Alpes foi feito depois do dilúvio se eu não me engano o dilúvio foi aproximado eu não sou teólogo se eu não me engano alguém me falou que é experiente na área foi aproximadamente 4.800 anos atrás então isso quer dizer que todas essas cadeias montanhosas na verada lá que a gente vê Alpes que a gente vê toda essa cadeia montanhosa que a gente sabe que foi impacto de compressão durante inúmeros períodos de tempo um processo lento e gradual onde quando esse processo às vezes ocorre um pouquinho mais assim a tensão é liberada nas placas ocorre a coisa que a gente chama terremoto que é um pequeno desperdício de energia das placas entre aspas a pequena liberação da energia veja bem mas todo esse processo que demorou bilhões de anos para acontecer aconteceu em 4.800 anos e hoje estamos prontos inclusive é curioso nós não vermos se está se formando hoje tão rápido quanto era antes segundo eles pois se era rápido ia acontecer no esperito por que que agora não é tão rápido pô que era rápido tá mas por que que agora não é mais né poderia continuar sendo rápido não poderia pô que sacanagem cara veja bem e daí ele disse você não conhece o relato bíblico tá na verdade a maioria das pessoas conhece agora o que ele distorce é uma outra história né humanista você não conhece você não conhece o relato bíblico tá e você não conhece ciência exato tá tentando responder questões científicas com a bíblia e o Marcos Eberlin usa muito uma coisa né ele não gosta que ninguém tente falar de química que não é química na frente dele ele falou isso pro Perú ele deu umas carteiradas mas falar besteira das outras áreas ele pode ele é o Jaquetinha né sociologia pô como assim vocês podem falar merda de tudo que é área e os outros não podem falar das áreas de vocês tá de brincadeira né ou tá liberado pra todo mundo ou pra ninguém ou cada um fica na sua área Jaquetinha vai estudar Kant Jaquetinha vai estudar sociologia e Marcos Eberlin começa a falar de química pelo nome de Deus né porque o cara tem doutorado em química e nunca fala de química nunca explica um processo nunca mostra um artigo igual eu faço aqui nunca mostra e destrincha os processos porque o senhor Marcos Eberlin esqueceu da química acabou dormindo em cima do espectro de massas e aí esqueceu um pouco de como você faz química ou agora que o senhor não tem espectro de massa parou aquela publicação em massa ou será que é só desconfiança minha eu acho que é só desconfiança minha você está publicando a full porque o senhor é um grande teórico da área da química estou ligado tortura sobre a pangeia não junte-se as águas num só lugar e apareça o elemento seco antes da gente descobrir sobre a pangeia a bíblia já falava sobre a pangeia mas isso é evidência da pangeia eu tenho um podcast eu quero que você assista eu tenho um podcast que é o segundo melhor do Brasil o primeiro é do Vilela caraca a evidência da pangeia dele cara é a mesma evidência que uma cartomante acertou o seu futuro você vai encontrar uma pessoa na sua vida você vai sei lá ter uma doença no futuro você vai como é que é meu irmão como é que é como é minha criança é o negócio mais genérico possível cara é aquela é aquela coisa mais genérica mais avulso que você pode ter e a previsão mais mais tosca de um de um cardomante de um vidente caraca cara surge o elemento seco pois é eu estava pensando o que significa é eu estava pensando um elemento em estado de falar de uma substância eu estava pensando surge o elemento seco quando eu vi ele falar não sei se é dessa forma porque eu não confiei nada do que eles dizem surge-se o elemento seco peraí então um elemento seco uma substância seca o que seria eu não entendi poderia ter falado então surge-se a terra seria mais legal ó seria mais específico cara é não não falou assim que surja um continente único isso seria exato aí evidência da pangeia que surja um continente único isso é interessante que surja a única faixa a única faixa de terra do planeta cara olha humanista uma coisa que me faria você pensar nisso que surja-se um continente único que no futuro se dividirá aí sim aí fechou aí tá lá aí seria já bem a bíblia ah não é tudo coisa distorcida é tudo coisinha que pode significar até carrinho do Otmos Prime what you use a qualquer coisa a gente fala qualquer combinação eu já vi a gente falando até de Jesus quântico na vida que era o pai o filho e o Espírito Santo que associou com o fenômeno de superposição quântica eu já vi gente falando tudo isso tá aí o professor Marcos botou aqui rapaz isso que essa anta mencionou está relacionado aos mitos babilônicos ugarítico e que foi ressignificado é exatamente os mitos ali da bíblia foram ressignificações desses povos mais antigos o professor Marcos trata desses assuntos todos lá no canal dele o Zeta quem puder aí se inscreve no canal do professor Marcos que ele explica o que que aconteceu realmente como que se formaram esses mitos aí e não nessa visão completamente distorcida e completamente amalucada trazida ali pelo Bimbim ele fala das pessoas ali que estão dizendo coisas sobre a área dele que é a química mas ele fala sobre áreas que ele não tem domínio nenhum fala sobre biologia fala sobre a teologia ali o método histórico crítico ali que o professor Marcos também trata ali no canal dele o Weber ele não tem conhecimento nenhum sobre essas áreas e fica dando pitaco olha que interessante a gente está aqui para dar madeirada nele exatamente olha que interessante aqui então antes da panjeia que existiu a gondiwana a Bíblia não previu inclusive a gondiwana é tão difundida no meio científico que existe uma revista científica com o nome que legal uma revista de geologia inclusive muito boa qualiza um vejam bem não tinha gondiwana também aí sim só porque não diz na Bíblia não tinha esse é o fato ele vai negar óbvio não está na Bíblia não tinha tudo que não está na Bíblia não tinha por isso que a física quântica é uma invenção suas coisas assim gravidade tudo isso não existe sacanagem os caras são boos olha a quantidade de livro que a gente tem no mundo uma quantidade de área diferente para ter o conhecimento que a gente tem hoje que não é completo deixar claro e tu está me dizendo que todos esses milhares de milhões de livros que a gente tem no mundo estaria sintetizado num único livro poca sério conta outra sério para de não fica zoando tanto assim com a vida sem contar sem contar vou colocar aqui para correr o para e assim a Bíblia a Bíblia e a Ciência um podcast um podcast um podcast que a Bíblia que tem autoridade sobre a Ciência e não o contrário olha só o herége dos herége dos herége e nesse podcast eu tenho 150 podcasts que eu falo olha verdades científicas que a Bíblia anunciou antes da Ciência descobrir inclusive falo sobre a Pangeia e tudo mais se você começar bom sim claro eu acho que agora a gente está indo para a questão religiosa o Jaime ele destruiu a ordem do programa quando o Pirula estava terminando a explicação dele eu lembro agora é o mas o Jaime o assunto não deixa eu ver se ele assume o compromisso você vai assistir o vídeo vou vou legal eu assisto seus programas quando você fala de mal de mim também eu assisto inclusive então o professor Evelyn acha que tem poder de dizer que assim que a Bíblia anunciou e ele acha que tem poder de anunciar isso num podcast e que isso tem alguma influência na Ciência pessoal eu sei que tudo que eu estou falando aqui um cara da academia é por isso que eu fico zoando porque o cara da academia não está cagando o que eu falo aqui e é a minha opinião que se foda fato mas assim a opinião seja dele nos Pauling que era adepto à medicina orto-molecular que é uma pseudociência seja de outros vários cientistas não vale nada pode falar humanista não não tu falou aí da medicina orto-molecular caraca isso aí complicado até hoje tem resquícios dessa droga aí pela sociedade a coisa aí de utilizar esses complexos vitamínicos ali tomando loucamente isso aí traz um prejuízo terrível para os rins e para o fígado das pessoas as pessoas não sabem o quanto isso é prejudicial para a saúde delas o nosso organismo tem que se livrar de inúmeras substâncias que a gente está consumindo desnecessariamente porque você não sabe se você necessita daquelas vitaminas ou não você só vai saber se você está com a deficiência de vitamina se você fizer um exame específico mas as pessoas acham que quanto mais vitamina você tiver no seu corpo melhor e não é bem assim você não deve tacar um monte de complexo vitamínico para dentro achando que isso vai te ajudar não porque isso pode ferrar o seu organismo ali seus rins podem entrar em colapso simplesmente porque você está intoxicando eles é vitaminas que não são aproveitadas para a rota bioquímica ela tende a ser eliminada ou ficar armazenada tanto nos fígados como nos rins e daí devido a esse armazenamento em massa pode fazer isso tanto a intoxicação como até mesmo a criação de alguns módulos ou pedras também então infelizmente os caras vejam bem o Nobel era adepto a isso tinha moral isso não não tinha porque a comunidade científica sabia que era pseudagem a comunidade científica sabia começar a estudar mais a fundo ver as consequências não adianta pode ser um Nobel pode ser um cara com dois Nobel que era o caso do Linus Pauli não vai rolar não rola e veja bem se Linus Pauli não conseguiu quem é Marcos Heber Linus Pauli não conseguiu eu te pergunto quem é Marcos Heber para conseguir uma pseudagem pô vai nessa aqui o pessoal comentou Linus Pauli um gigante da ciência fato óbvio um dos é com dois Nobel defendeu besteira imagina é exatamente isso e veja bem um gigante da ciência como bem comentado aqui que fez o próprio princípio da exclusão de Pauli que a gente faz até hoje que é os dois elétrons no mesmo orbitais com spin diferente e veja bem um cara que é citado pela física pela química por todas as áreas até mesmo da matemática veja bem ele não conseguiu quem é um cara que não é citado por todo mundo quem é um cara que não tem livros onde estudam ele mesmo quem é veja bem faz o comparativo querem comparar compara compara é só querer então é isso é o que eu digo a ciência tem o senso eu digo o senso o consenso da ciência o senso da maioria dos cientistas que passa seu consenso a corroboração da maioria a validação dos dados é o que protege a própria ciência de cientistas delas mesmo se auto-sabotarem é por isso que o mecânico e a ciência funcionam se ela não tivesse esse mecanismo todos nós aqui estaríamos ferrados inclusive eu poderia muito bem estar falando besteira toda hora lá como eu bem queria mas graças ao consenso que eu respeito muito e tenho cada dia mais respeito devido a tudo isso que vocês estão vendo que é essa blindagem da especialidade a gente está aí a gente tem vacina nós temos remédios que funcionam nós não deixamos por muito tempo no mercado remédios que não funcionam exemplo talidomida bem como outros vários tipos de remédios e tem controle da anvisa então por tudo isso e não receitar cloroquina para casos de covid no caso de alguns babacas que fazem isso babacas porque não tem comprovação científica inclusive químico fazer isso é uma vergonha então veja bem é por isso que a gente tem um consenso tá pessoal vou colocar aqui para nós terminar a risada eu já estou ficando puto mas com nós não tem moleza mas é nas ideias agora temos as dúvidas do sério só uma dúvida como que vocês a gente está criacionista claro como que vocês veem o fato de existir ou não cara acabou não tinha mais nada acabou e o Sérgio já estava dando risada lá sacanagem e eu ia até perguntar mano se tu vai abrir a live daqui a pouco alguma coisa assim não não eu ia abrir mas já está meia tarde acho que tá tá não tá bem então não se não eu ia transferir o pessoal para lá vou ver alguém com a imagem aberta aqui dos nossos conhecidos para falar com o pessoal que eu acho que vai encerrar aqui já está quase três horas e hoje foi bem legal temos o nosso amigo Detetive da Fé aqui vamos ver sim o Detetive da Fé inclusive acho que o Antônio transferiu para ele lá também ele está aqui vamos lá está o Cris lá também vou pegar o o link aqui cara foi foi massa o react hoje eu quero dar uma se divertir então é isso pessoal vou colocar o link do Detetive da Fé de um amigo que ele está com bastante gente lá na live dele daí vocês cheguem lá e se puder dizer que chegou do canal aqui e dá um like lá a gente agradece muito tá pessoal agradeço muito os likes de vocês os comentários aqui bem como os comentários que vocês toda hora colocam para contribuir com nossa alimentação é sempre importante como eu disse para vocês a ciência não se faz sozinha então é todos nós até mesmo você nos comentários dão pontos que a gente não viu dão pontos que a gente não lembra então é isso tá pessoal um abraço para todos vocês e aí está o link aqui está o link da live do Richter que é o o detetive da fé um amigo do canal aqui se alguém puder chegar lá e dizer que chegou desse canal aqui tamo junto tá e valeu por tudo aí abração a todos e até mais